Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje estou aqui com o Mike Moretti. Mike Moretti, que é ativista. Calma, calma, ele tá começando. Não, não, corta o caralho, não tem não, segue. Ativista ambiental, social, empresário. Ok, eu não vou falar o resto. Por favor. O resto vai sair depois, mas psicólogo também. Não, brincadeira. Não, nós vamos falar bastante sobre psicologia. Cara, obrigado por ter aqui de verdade, tá? Dependendo da brincadeira, eu falei que eu tô bem empolgado com a gente tá gravando esse episódio. Libertário também, né? Antes que eu esqueça. Mas porque eu acho que o que a gente conversou antes de começar a gravar, eu gostei do teu entendimento do mundo e não só sobre política, sobre social, mas sobre tudo. Acho que a tua opinião é bem legal, a forma de ver o mundo e a forma de explicar. Então, acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Obrigado por ter aqui. Cara, eu que te agradeço pelo convite e já comecei te cortando, né, cara? Uma tentativa de evitar a apresentação do currículo, né? Como psicólogo. É. Problemas. Mas quero te agradecer pelo espaço. Acho que o trabalho que vocês fazem é muito interessante. É abordado vários temas de um aspecto um tanto quanto diferente, né? De entender um pouco da vida e tal. Me senti muito feliz pelo convite em estar aqui hoje, né? Especialmente. E, cara, vamos trocar ideia aí, cara. Tô abertão, hein? Vamos falar sobre o mundo, mas, cara, antes pra quem não sabe, inclusive eu não sei, tu explicou só um pouquinho, mas, cara, quem é o Mike até os 26 anos? Cara, como é que era a tua infância? Eu realmente, assim, porque por ser um cara do meio ambiente, assim... Não, não tinha nada a ver com isso na infância. Eu era uma criança diferente, cara. Eu lia uns negócios bizarros, assim, eu sempre gostei muito de filosofia. Inclusive, eu não cursei filosofia porque, primeiro, os meus pais não deixaram, né? Eu ia ser um eterno desempregado. E, segundo, é, pô, vamos ser honestos, né? E, segundo, porque eu não tinha disponibilidade de curso, porque eu ia desrespeitar a decisão dos meus pais e eu ia fazer filosofia e foda-se. Mas eu não fiz, né? Acho que ainda bem. E, cara, estamos filosofando. É, cara, estamos filosofando. E eu li esses troços aí, cara, eu li a Nietzsche quando eu era jovem. Cara, aí quando eu era criança, eu acho que é interessante a gente falar... Cara, ler Nietzsche, quantos anos, mais ou menos, que tu se lembra? 13, 14, assim, cara, tipo... Enchente, eu tenho 26, né? Na época da enchente. Eu li a Nietzsche. Cara, na época de enchente e 2008, Nietzsche. Tu consegue lembrar, assim, o como ele fazia tu refletir sobre a vida? Porque 13 anos, tu mal sabe o que é o mundo. Então, eu me considero existencialista hoje por conta de Nietzsche e Soren Kierkegaard. Ele é um outro filósofo também. Normalmente, as pessoas conhecem o existencialismo por conta do Sartre, né? Na graduação, eu conheci o existencialismo por conta do Sartre e foi apresentado, né? Até porque ele esboça a linha da psicologia existencialista. E, cara, eu sempre refletia sobre o quanto o mundo é vazio, assim, o quanto a gente que dá sentido para o mundo, né? Basicamente, a máxima... A Ayn Rand é uma existencialista também, né? Ou não? Estou falando besteira. Cara, ela é... Na verdade, ela fundou o Objetivismo. O Objetivismo, isso. É uma outra linha filosófica que é muito interessante. Eu gosto muito de Ayn Rand. Eu li alguns livros dela. Indico o Cântico para todos. É um livro curtinho, né? Não vai ler A Revolta de Atlas porque depois tu não vai conseguir ler nada na tua vida. Não, eu estou lendo Devaneias do Coletivismo. Eu estou lendo agora. Que, na verdade, não foi escrito por ela. Foi... É... Acho que é baseado na biografia dela. Com análises dos trechos da biografia dela. Isso. E, se eu não me engano, o autor é um pseudônimo, né? Ou é um autor mesmo, não... Pode ser, eu não lembro. Cara, sei lá. Mas... Gosto. Gosto da linha de Ayn Rand. Inclusive, cara, a gente estava falando de Revolta de Atlas aí. Tem o filme. Tu já viu o filme? Não, mas diz que é uma bosta. É uma bosta. É isso que eu queria falar. Tipo, o filme é uma bosta. O livro é o máximo. O filme é muito mal produzido, cara. Mas não porque o conteúdo é ruim. Porque ele foi mal produzido pra caralho, assim. É um negócio, sei lá, tipo... Produção BR, assim. Pior. Né? É... É bizarro, cara. Tipo, filme de colégio. Tipo, quando tinha o FICA aqui. Esse festival de cinema amador, assim. Aquele negócio que tu fazia no ensino médio, assim, né? Até lembrei de uma história agora, cara. Meu sócio tá aqui. A gente não tá vendo ele, mas ele tá aqui. Tinha um jornal na escola... Ah, tu é espírita também, né? Não, não. Eu sou ateu. Pouco relevante, né, cara? Cara, eu acho que eu nunca... Minha mãe vai me matar, né? Porque eu acho que eu sou católico, né? Mas tá. O que eu ia falar? Sobre o Costela News, cara. Tinha um jornal que se chama Costela News na escola. A gente produziu esse troço aí. E... Um negócio bizarro, assim, cara. De zoeira. Parece um filme, assim. O nível de produção do celular... Cara, assista um filme. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que pelo... Pela experiência. É uma experiência. Esse filme é uma experiência. Mas eu nem lembro o que a gente tava falando no início, cara. Eu sou assim, tá? Eu vou esquecer. Cara, é isso que torna essa conversa mais interessante. Mas a gente tá falando sobre quem tu era até tu chegar até o seu mic hoje. Cara, eu lia uns negócios bizarros. E aí, mais antigamente, assim, quando eu era criança, eu chorava. Muito. Eu era um cara que ia pra escola. Tipo, meu pai trabalhava no segundo turno, na Coteminas. E eu sempre sou de escola pública. Sou de uma família bem humilde, assim. E quando meu pai me deixava na escola, cara, ele virava as costas, ele ia de bike pro trabalho. E eu chorava. Eu chorava sempre. Tipo, do pré... Ah, é? É. No pré é normal a pessoa chorar, né? Mas eu chorei até a quarta série. Eu chorava sempre. Até mês passado, assim. Eu chorava sempre que meu pai ia embora, né? E, tipo, cara, eu odiava a escola, assim. Apesar de ser um CDFzinho e passar direto sempre. Mas tu não aproveitava a escola? Tu fazia o estudo, mas... Eu era o cara que terminava antes. Cara, eu sempre fui a pessoa que terminou a prova primeiro. Tá ligado? E até depois, assim, quando... Eu tive uma fase que eu era muito CDF. Eu passava direto. CDF, eu acho que é um... Todo mundo sabe o que é CDF, cara. Sim. Porra, quem não... Tá, beleza. Que eu tenho umas gírias aí. E... Cara, até a oitava série. E aí, cara, eu acho que isso também é muito por conta da filosofia. E... Daquela transição de adolescência e coisa e tal, né? E aí, tipo, eu meio que toquei o pau, assim. Nos estudos. Eu comecei a... A tirar notas muito baixas. Matar a aula. Aí, eu comecei a dar de BMX. É... E matava a aula quando eu ia dar de BMX. Pra fazer outras coisas aí. Isso que é 15, 16 anos? É, bem adversas. E eu não terminei o ensino médio. Na escola regular. Eu fiz supletivo, cara. Eu era o cara que tinha... Também já fiz. É, eu era o cara que tinha todo um potencial, assim. Todo mundo falava, cara, como assim? Depois da oitava série, tu teve essa reviravolta na tua vida. E tu terminou o ensino médio com supletivo. Pois é, eu tenho um certificado COEP. A minha era do SOS. Eu fiz. Eu fiz no COEP porque a gente pagava e conseguia acelerar ainda. Tu podia pagar um pouco a mais pra acelerar. E tu fazia as provas lá. E, cara, passei, assim. Mas ensino médio eu não recomendo pra ninguém, cara. Por isso que eu defendo o homeschooling. Eu acho que a escola não... Esse molde amarrado de escola, né? Essa ideia de plano político-pedagógico. Cara, por que hoje no Brasil é proibido? O homeschooling? É contra a lei, né? É contra a lei. E eu tenho um argumento que é um tanto quanto libertário, mas eu acho que o homeschooling é proibido porque ele basicamente tem o potencial de quebrar o sistema. Cara, tu leu Brief O'Tree, né? Sim. A gente tava aqui outro dia, bastidor, conversando sobre isso e tal. Então, tu sabes o potencial de uma educação que é organizada por ordem espontânea, que as pessoas montam o escopo, né? O programa educacional que elas fazem na sua escola. E eu acho que isso é uma afronta direta à educação estatal. Porque a educação estatal, ela basicamente, ela te passa um programa do qual é de interesse dela, né? Ela não quer que tu seja muito crítico, né? É como um plano de dominação, um plano de doutrina do Estado. Que se eu não fizer isso, eu dou autonomia pra que as pessoas possam... Pensar. Se desenvolver como cidadão sem pensar ou sem ter toda a dependência do Estado. Cara, eu não sou conspiratório, eu juro pra ti. Não, eu sei, mas... Ok. Por que não? Qual que é o argumento hoje usado pelo governo mesmo? Porque ele acha que o povo não tem capacidade, tu não tem capacidade de educar o teu próprio filho? Cara, o argumento do governo é o pior possível, exatamente. Eles sempre presumem que a população, sempre presumem que a população, ela é ignorante, ela é idiota, ela não é capaz de decidir por si mesma, né? E por isso que a gente tem um regramento jurídico tão impositivo. É basicamente o Estado se metendo em qualquer disputa e nessa questão educacional a mesma coisa. E aí eu tenho um contra-argumento pra isso. Tipo, cara, beleza, o governo precisa existir pra regar tua vida ao máximo porque tu é um idiota. Mas tu pode votar e decidir quem vai... Ah, entendi, é incoerência. É, enfim, é hipocrisia. É que eu tava pensando assim, eu tô tentando me colocar, eu concordo com a tua linha, mas o argumento que eu acredito que seria usado é, ok, tu tem condições de talvez educar o teu filho porque tu tá numa situação hoje intelectual e acesso à informação, mas como a gente tem hoje talvez uma camada da população que não tem condições, se eu deixar aberta essa possibilidade, ele vai optar por deixar o filho em casa e não colocar ele na escola ou nem mesmo educar? Eu já questiono. Pode ser. Até porque tu não seria obrigado a educar teu filho em casa, você poderia colocar ele numa escola regular. Eu sou contra a obrigatoriedade da única escola ser a escola com carimbo estatal do MEC. Ah, ok. Eu acho que poderia existir e ela deveria entrar no modelo de concorrência se ela ofertasse um serviço bom, relevante e eu presumo que qualquer pai tem o interesse em dar a melhor educação possível pro seu filho. Isso pra mim é uma condição aí... Cara, eu sou bem da linha cultural, acho que são tudo construções, até porque eu sou existencialista, né, cara. A existência precede a essência, a gente sempre... Essa é a máxima de Sartre, né. Mas eu acho que é quase uma condição humana, né, da gente se preocupar com a nossa prole e dar o melhor futuro possível, né. Então eu acho que, cara, eu sou apenas a favor de esse modelo educacional fornecido pelo Estado, ou carimbado pelo Estado, que ele não seja um monopólio. Justo. Entendi. Então eu acho que isso por si só já... E tu acha que há uma possibilidade da gente mudar isso no curto, médio, prazo? É pra ser honesto? Sim, eu não espero nada diferente. É, cara, eu sou pessimista também, eu acho que não. Em curto, em médio, não. O que é que a gente... Pra conseguir mudar isso, isso é uma lei federal? Eu não... Então, eu acho que um dos grandes caminhos, e aí a gente vai ter um fortíssimo lobby, né, os caras devem ter até a K-47 nesse lobby, deve ser uma paraguerrilha aí no troço, é... Cara, são as escolas formais e basicamente... Toda essa estrutura de educação, né, cara? Eles vão ser radicalmente contra, né? E aí também é uma questão de apelo popular, até porque as pessoas não entendem essa pauta, né? Justamente o argumento é esse, né? É o mais natural possível que as pessoas falem. Cara, tu é a favor de homeschooling, então tu é a favor que o pobre, que não tem acesso à educação, ele deixe seu filho em casa. Pô, peraí, cara, há um salto lógico enorme, né? Ninguém tá falando que eu sou contra a escola, a gente é contra um modelo monopolista, né? Como eu argumentei anteriormente. Então, eu acho que tem um apelo emocional e isso é sempre muito bem utilizado, né? Então, por isso que eu não acredito que a gente vai romper esse sistema aí tão cedo. Minha avaliação pessoal, que não vale absolutamente nada. Ah, tua opinião vale. Eu acho que sim, pelo que eu já tenho conversado contigo, eu acho que é bem basado no que tu fala, então... É, eu era uma criança estranha, cara. Eu dava uma lida nos olhos bizarros. É, eu ia falar do coque, mas na... Também, cara, também, também. O coque... Cara, o coque... O coque, cara, é... Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, tu tem um coque samurai, né? Audio descrição. É, exato. Daqui a pouco teremos um sonoplasta também, a gente tá... São as evoluções do negócio, né? E, cara, sabe o que é o mais maluco? Agora que tu falasse do coque, me fez lembrar de uma parada. Todo mundo que eu converso, mas assim, a rigor, todo mundo, todo mundo mesmo, acha que eu sou psolista, assim, tipo, que eu sou mega esquerdista, por quê? Coque, agora vamos fazer uma audiodescrição aqui. Barba, eu devo ter umas 10 tatuagens. Eu toco MPB, eu toco violão, eu toco... Cara, eu escuto Gilberto Gilberto. Cara, tu é o anticristo dos caras, tu veio do meio deles pra implodir o... Eu sou de humanas, tipo, eu leio filosofia, né? Eu tenho tudo, cara, mas assim, ó, todo mundo fala, mas é uma linha muito tênue. Cara, tu tem o hardware, só precisa rodar o software. É, é isso aí. Só precisa rodar o programa. Só precisa rodar o software, cara. Eu acho que isso é um negócio bizarro, até... E também eu sou ligado ao movimento ambiental, social. Cara, assim, ó, tipo... É, tipo, a personificação do esquerdista médio, assim, né? E aí eu falo pros caras, não, cara, eu sou libertário. Mas o pior é que eu tenho muitos amigos que são de esquerda, e a gente dialoga muito bem, assim, eu sempre falo, cara, a gente concorda pra caramba, assim, enfim, mas a gente discorda radicalmente em meios, né? Ok. Os meios deles são sempre de imposição, né? Tem que impor isso pras pessoas, a gente tem que criar leis, a gente tem que criar regras e blá, né? E eu acho que a gente tem que convencer as pessoas. Como é que louco isso? Mas tu conversa... Isso é uma coisa que com o Rafael, quando a gente conversou, ele deu essa visão, eu não tinha. Acho que tu pensa da mesma forma. A internet e as mídias colocaram como se o mundo estivesse sendo uma guerra, mas é uma minoria barulhenta. Tanto que tu tá falando que os teus amigos, tu conversa com eles. E eles são de... Sei lá, ideologias diferentes da tua. São, são filiados no PT, pessoal. Mas tu, assim, tu pode dizer que tu consegue sentar com eles e bater um papo... Toma cerveja. Cara, esses dias, eu vou até contar um rolê aleatório aí, cara. A gente tava saindo, até porque eu tô em campanha, hoje é dia 4? 4. 4. Eu sou candidato a vereador, tô em campanha hoje, esse vídeo vai sair depois, né? Propaganda. 30-0-20. Vamos ver. Mas se quiser votar, vai sair depois, então foda-se. Cara, a gente tava num evento de campanha, assim, tal, com apoiadores e etc. E eu saí de lá e, cara, tipo, porra, eu tomo cerveja, cara. Sou uma pessoa normal. Tomo Heineken e tal, a gente bebe. E a gente parou pra tomar uma no posto, assim, mas... E aí a gente parou pra tomar cerveja e passou um amigo meu. Ele serviu o exército comigo. Eu servia o exército também em 2013, eu acho que isso é relevante. Eu quero saber depois sobre... Tá. Foi legal. Tem bastante amigos. E, cara, esse cara era um amigo meu lá. A gente saía pra fazer festa junto, coisa e tal. E ele é petista. Ele falou pra mim, cara, eu sou petista e tal. E ele parou, ele tava com um cara que é tatuador, que também é meu amigo. Inclusive, eu tenho uma tatu dele aqui. E, tipo, os caras são mega de esquerda, assim. E a gente parou pra tomar uma cerveja e trocar ideia, velho. A gente ficou duas horas trocando ideia, assim. Que massa. E o cara falou, cara, eu te respeito pra caralho. Acho, porra, da hora. Aí ele falou mal do novo pra caralho, né? Normal, os caras sempre falam mal do novo, né? Como eu falei mal do PT também, do PT também e tal. Normal, isso é normal. Mas, tipo, pô, a gente se respeita demais. Tem capacidade de diálogo. Concorda sempre. Enfim, se discorda em meios. E o cara ficou puta surpreso. Porque até é mais uma coisa de campanha, hein? Coisa chata, velho. Mas eu sou obrigado por falar disso. Eu tô fazendo a primeira campanha da história de Blumenau, zero papel, né? Zero papel, aham. Eu tenho um material aí que é feito de fibra vegetal e semente de rúcula. E aí o cara disse, porra, velho. Que puta ideia do caralho, assim. Tipo, tu tá preservando o meio ambiente com prática. Eu falei, é, cara. É isso aí que eu defendo? Com prática? Isso. Tá no caminho certo, né? E a gente conversando, assim. Tipo, pô, cara. Tu acha certo a gente ter burocracia e coisa e tal? Aí o cara falou, não, cara. Isso fode, tal. E, tipo, cara, a gente concorda em algumas coisas. Mas, no final, ele fala, cara, eu sou petista. Então, é meio que, tipo... É um lifestyle, assim, entendeu? O cara, ele criou esse conceito. Eu acho que vive esse conceito. E, por um momento, a gente consegue quebrar esse conceito conversando e tal. Mas, no final, o cara sempre reforça a identidade dele, né? Mas, a capacidade de diálogo. Mas, talvez, porque ainda, por falta do diálogo, e são poucas pessoas que talvez tenham essa capacidade que tu tem, porque tu também, assim, tu fala de uma forma eloquente e com propriedade. Assim, tu é uma pessoa que gosta de conversar. Então, talvez, o resquício que seja... Eu vou dizer para os dois lados. Para não dizer que, ah, tu está certo por ser libertário. Mas, da mesma forma, fala, cara, eu sou. Mas, talvez, as pessoas ainda não debateram o suficiente para tu tirar esse ranço, talvez. O cara diz, não, não interessa. Eu sou o PT. Calma, vamos conversar. Talvez, existe um meio termo entre os dois lados que possa surgir. Porque, cara, os dois extremos não... Cara, é o que eu digo para ele. Eu não sei se eu estou certo também. Tá ligado? Eu acho que eu tenho esse direito de não saber se eu estou certo. Sim, tu acredita. Tu não tem essa... Eu sou contra a agressão. É só isso. Por isso que eu sou libertário. E esse é o princípio básico do libertarianismo. Uma pessoa que é libertária, ela é contra a agressão. Eu acho que a agressão é uma coisa rara. E aí a gente pode ficar aqui, passar a noite, definindo a agressão. O que é a agressão, sim. Então, tipo, para mim, o Estado é uma agressão. Se ele toma impostos forçadamente ou com ameaça, né? Ou com uso de violência, ele está te agredindo de alguma forma. Eu não consenti em pagar impostos. Essa teoria do contrato social, para mim, ela é falida. E aí a gente vai entrar em outro... Uau, cara. Caralho. Ok, a gente pode... Assim, eu acho que desse ponto, eu acho legal de conhecer pessoas que conseguem conversar e com pessoas que têm uma ideologia, um pensamento diferente. Isso, para mim, é algo excepcional. E isso que deveria existir cada vez mais. Falar, cara, tem essa comunidade de pessoas que conversam e divergem de ideias, de meios, mas querem o mesmo fim. Isso é fundamental. É, mas eu, para mim, eu vejo isso como pouco. Como poucas pessoas... Quase é pouco. É a minha percepção. É isso que eu estou dizendo. Isso, o que o Rafael falou, o que tu está falando, é um pouco diferente. Eu não encontro. Parece que existe um pouco dessa separação. Cara, a galera da minha idade, eu sou de 94, cara, já é mais fácil, sabe? Eu acho que já está mais aberta ao debate. Tipo assim, na rede social, cara, eu não consigo. Mas a gente tem que notar que há um padrão, e esse padrão a gente pode verificar ao longo da história. A sociedade sempre se dividiu em tribos, em grupos, né? Sim. E tu não sai da tua bolha, cara. Tu vive numa bolha. É natural, né? E esse modelo é confortável. Eu acho que a tecnologia, ela tem um papel fundamental porque, apesar do algoritmo do Facebook, do Instagram, das principais redes sociais, ele só te entregar o que é relevante para te manter, te mantendo essa bolha, ainda assim, escapa vez ou outra um debate. Então, é colocado ao contraditório. Eu acho que esse amplo acesso às informações, a tecnologia, ela vem tendo um papel muito importante nesse processo de promover o debate. Eu acho que o debate, ele é muito mais presente hoje. as pessoas estão mais dispostas a conversar muito por conta da tecnologia. Eu, cara... Mas a tecnologia, ela tem os dois lados, né? Ela ajuda, mas ela também prejudicou muito, né? Ela polarizou muito, porque ela te dá acesso a colocar a tua opinião, mas o debate não. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa, o que tu está conversando com os teus amigos é outra, mas o espaço que ela dá para tu expor a tua opinião e o como ela é mastigada e difundida dentro da rede, ela tem também o lado de piorar isso, de separar mais as pessoas do que unir elas. Eu acho que a rede social só potencializou o que o ser humano é, na minha avaliação. Ok, sim. Ela deu espaço, né? Para te conseguir amplificar esse acesso à informação, isso acabou potencializando o que o humano é, na minha avaliação. Mas, cara... E o que tu acha, o que tu vê como humano? Cara, o ser humano, para mim, de novo, eu sou existencialista, então toda a minha referência teórica vai partir dessa linha, né? Eu acho que a gente é o que a gente constrói, o que a gente escolhe. O ser humano, ele não tem uma essência, né? A gente decide o tempo todo sobre o que a gente é. A gente está tomando decisões. Se você está tomando decisões, está conversando aqui agora, não evadindo a sua conversa, indo embora, sei lá, fazendo qualquer coisa, tomar uma cerveja. Então, a gente é o resultado das nossas decisões. E agora tu vai me questionar, tá, mas o que que orienta as nossas decisões? Isso é irrelevante, para mim. Sim, é a ação que define. Certo, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Para mim, o que define o ser humano, ele é o que ele faz, o que ele escolhe ser. Eu acho essa contribuição do existencialismo fantástica, porque isso é libertador, né? A gente costuma falar, aí vamos ir para a psicologia, né? No existencialismo não existe psicopatologia. Tipo, uma depressão. Uma depressão é uma construção histórica. Tu não nasceu com depressão, pô. Cara, eu posso estar falando uma besteira agora, mas Simone de Beauvoir não era uma existencialista? Ela era... Então, eu sabia que eu tinha lido. Simone de Beauvoir era existencialista. Ela e o marido dela, com quem ela... Sartre. Isso. Ah, por isso que eu falo. Eles tiveram um relacionamento... Relacionamento aberto. Sabe o que é o mais louco para reforçar o estereótipo esquerdista? Sartre apoiava a Che Guevara. Ele era mega esquerdista, assim. Porra, a minha orientação filosófica... É, eu não estudei... Eu assim, eu estou colocando, porque está na minha lista de leitura, porque eu quero ler Simone de Beauvoir, porque é muito do que se usa do argumento. Ela foi uma das pessoas do feminismo, né? Eu acho que posso colocar dessa forma. Ela era uma existencialista, mas ela debate muito e eu sei que usa-se muito a pauta do que ela escreveu, o livro dela que eu separei é... Como é que é o nome? Não lembro agora. Está lá para ler, mas... Porque é muito relevante do que as pessoas usavam, os argumentos do que ela colocou sobre o feminismo, que parece que existe uma divergência. Por isso que eu quero ler e eu quero entender um pouco mais para poder debater sobre o assunto. Cara, ela ajudou muito a organizar o movimento das mulheres. E aí tem uma outra coisa louca. Tipo, eu não sou contra o feminismo, né? Sim. A maioria das pessoas fala, cara, mas como assim, cara? Tu não é contra... Cara, eu não sou contra o feminismo. Eu acho uma pauta legítima. Se há interesse, se há espontaneidade, né? Acho que não há nenhum problema. A única coisa que eu me oponho ao feminismo é o financiamento público dessa agenda. Acho que, tipo, a dona Maria, que trabalha lá na faxina e o seu João, que é pedreiro, eles não devem ter o dever de financiar um movimento feminista. E acho que deve ser por livre adesão. Eu sempre falo para todo mundo que, tipo, que é comunista também. Cara, eu não tenho problema com o comunismo. Desde que tu não impõe isso a ninguém, se tu quiser comprar uma propriedade lá no meio do nada e viver num sistema econômico comunista, por que não? Assim, resolva o problema do cálculo econômico, né? Lá, eu acho que não vai rolar. O meu problema com o feminismo é a mesma linha. Eu entendo e eu defendo muitos pontos, mas o problema é eu ter que aceitar tudo que está dentro. Eu tenho que aceitar a caixa com todas as defesas ou todas as pautas. Isso que eu não concordo. Porque eu acho que eu tenho que olhar e falar, cara, isso aqui eu concordo. Mas como que é isso aqui? O que vocês defendem? Porque se eu vou lá e falar, não, isso aqui eu não concordo, não. Então, tu não pode fazer parte do movimento. Ou tu aceita tudo ou tu não aceita nada. Isso eu não concordo. Tem um cara que ia gostar disso, cara. O russo humano. Ele ia chamar isso de venda casada. Ele ia processar. Pô, esse cara é bizarro também, né, cara? Lá em São Paulo. Esse cara é meme pra caramba, assim, no movimento libertário. A gente fica zoando, né? Por quê? Pô, tem uns vídeos dele que ele vai lá em São Paulo e, tipo, pega os rolos de papel gênico, assim, e tira um e diz assim, eu quero levar esse. Aí a menina fala lá, ah, mas não pode não. Então, ele já pega lá o Código de Defesa Consumidora e fica, porra, dando... Não, mas é que assim, eu tava falando esses dias sobre isso. Falei, cara, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que lutar pelo direito de oportunidade e existe em muitos pontos importantes. Mas quando eu sou obrigado a defender tudo, eu falo, cara, não. Isso aqui, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu acho que não. Ah, não, então, tu não pode fazer parte. Porra, como assim? Mas aí que tá, tipo, eu acho legítimo também o direito de um movimento privado e assim, tu não pode fazer parte. Tudo bem, mas tu não poder dizer, assim, não poder... Eu não poder... Tu tem o direito de odiar também. É. Tchim. Foda-se, tá ligado? Tipo, beleza, eu não posso fazer parte. Mas é que eu acho que isso é um ponto negativo pro movimento em si. Então, mas é que tá, eu acho que a estratégia... Eu dou superficialidade. A estratégia interna, a estratégia interna é ruim, né? Isso. E eu acho que não é do nosso mérito julgar. Tem o argumento do Rothbard, que eu tô com o cara aqui, libertário, basicamente o precursor aí, o cara aqui, o criador da ética de propriedade, ele basicamente fala assim, cara, tu não gostou? Faz melhor, cara. Propriedade privada, meu amigo. Tipo, isso aqui é meu. Eu decido aqui. Meu corpo, minhas regras, né? Eu decido. Eu decido aqui. Então, tipo, cara, não gostou? Vai lá. Faz melhor, né? Prova. Mas, cara, a gente tava falando um negócio ali que eu achei interessante. Ah, sobre o sócio russo humano, cara. E aí eu lembrei do negócio lá atrás que eu tava conversando com o meu amigo esquerdista naquele dia. Mas eu acho esse debate interessante. Por quê? Porque, voltando agora pra esse aspecto. Os caras falam assim, cara, eu defendo o Estado porque o empresário é muito mal. E no livre mercado existe muito monopólio. E aí eu faço o link com o Rothbard que eu falei agora. Cara, tipo, o cara tem um livro que se chama Man, Economy and State, que eu fiz até uma vaquinha pra... Um financiamento coletivo ali, um crowdfunding e tal, pra gente financiar o projeto de tradução desse livro, que ele só tem em inglês. Eu li essa porcaria. É um calhamaço do caralho. Ele é inglês. E ele basicamente defende que no livre mercado não existiria um monopólio. Isso porque o livre mercado não é um mercado regulado, né? Basicamente, se uma empresa fornecer um serviço bosta, ou sei lá, cobrar muito caro pra fazer essa xícara aqui linda do Sapiens Cast, vai chegar outra empresa e vai oferecer uma xícara. Entendeu? Tipo, tu vai ter sempre a possibilidade de alguém, de um player entrar nesse mercado, né? Então, se o preço estiver alto, o cara vai olhar a cara, cara, porra, aqui tem um puta spread, eu posso entrar aqui, posso oferecer mais barato, eu posso fazer melhor. Então, tipo, pô, não tem como, né? E aí a gente entra nesse aspecto de novo. Tu apresenta uma linha lógica, talvez pra essas pessoas, tu mostra que, tipo, cara, tá aqui, né? Não tem como. Aí o cara fala, cara, mas eu sou contra bilionário, eu quero degolar bilionário, por isso que eu sou petista. É, mas... Aí feminista é a mesma coisa. Tipo assim, ah, cara, tu é contra esses pontos aqui? Ah, beleza, mas eu defendo isso aqui tudo num pacote, se tu não gostar, eu sou feminista e pão no seu cu, assim, tipo... É, bem isso. Mas é que eu acho que ainda falta muita informação. Pra mim, inclusive, eu tô aprendendo muito pra começar a conversar com as pessoas. Então, assim, quando tu fala isso, a pessoa, ah, o bilionário, eu odeio porque ele é o demônio e eu vejo novela, e na novela ele é do mal e não sei o quê, daí tu fala, cara, quanto que eu ainda tenho que munir essa pessoa de informação, de debate, porque ela pode, ela tem outras formas de defender aquilo que ela tá dizendo. Ela só tá usando os argumentos errados porque ela não tem informações. Tem gente que tu deve conversar e deve falar, cara, eu sou contra bilionários. E ela pode dar argumentos plausíveis, que tu pode falar assim, ok, eu posso entender o teu lado, não concordo por causa disso, diz aquilo. Mas quando a pessoa fala, cara, não, eu não gosto por causa disso, tu vê que ela não tem propriedade ou ainda tá muito longe da gente conseguir fazer essas pessoas conversarem. É, ou ainda não sacou o rolê, né? Oi? Ou não sacou o rolê mesmo, né? Tipo assim, pô, cara, bilionário, vamos lá, Bill Gates, o cara criou a Microsoft. Cara, esse cara ajudou mais pessoas a mudarem de vida do que prejudicou? Tipo, isso é notório, é um fato, cara, amplamente comprovado. Fundação Melinda Gates Foundation. Não, e nem por isso, cara, por conta do produto que ele criou. Tipo, olha só quantas empresas usam a Microsoft, quanto a sociedade se desenvolveu com base na Microsoft, né? Então, tipo, com certeza, é quando tu cria uma coisa foda e as pessoas querem comprar essa coisa foda, é porque essa coisa foda, ela resolve o problema das pessoas. Isso é muito bom. Por isso que eu sou pro mercado, cara. Porque o mercado, ele basicamente, ele é um sistema informacional. Se eu produzo uma coisa e essa coisa não vende, significa que as pessoas não precisam dessa coisa ou que essa coisa não é boa, né? O mercado, ele é basicamente uma métrica pra te avaliar o sucesso ou o fracasso de alguma coisa. E se um cara é bilionário, puta, porque o cara é um gênio produzir alguma coisa que é muito útil pras pessoas, né? E esse cara, ele tem que ser, de fato, reconhecido por isso, né? Não degolado, né, cara? Tipo, esse cara ajudou muito mais. Porque as pessoas pagaram, investiram, botaram o seu dinheiro em troca do produto que ele oferta. Mas é o negócio... Entra na natureza do ser humano também, de forma irracional, é tu questionar e tu criticar essa pessoa. Mas quando tu faz dessa forma e tu consegue mostrar pras pessoas o quanto, cara, olha o que essa pessoa faz. Olha, existe o mérito, existe... Até tu mostrar pra uma pessoa, cara, olha quantos empregos essa pessoa gera. Olha o que ela faz. As pessoas não querem ver isso. Elas querem só atacar e dizer que essa pessoa é má e que o Estado é bom. Olha essa puta utilidade que a pessoa criou pra sociedade que todo mundo usa e consegue desenvolver o seu próprio negócio, ou melhorar a sua vida, ou salvar uma pessoa, né? Então, tipo, acho que esse debate é meio raso. Mas é chato pra caralho falar sobre isso, cara. Ah, então vamos falar de outra coisa. Você falou sobre, sei lá, futebol. Não, zoeiro. Gosto também, sou corintiano, cara. Não, vamos fazer o seguinte. Tu tava na escola, teu pai ia embora, tu chorava. Chorava. Eu queria chegar assim, ó. Eu queria... Não, nem eu. Tu não vai ter nem. Porra. Eu queria entender, cara, aonde que o meio ambiente entrou, assim, porque eu acho que a pauta ambientalista e também social tua, eu acho que é algo bem legal. A gente tava conversando antes. Mas eu queria entender quando que isso entrou na tua vida, a tua preocupação com isso. Começou no social, na verdade. Eu acho que eu me projetei pra minha vida no trabalho que eu fiz na PPM. Eu fui gestor lá por quatro anos. Como surgiu isso? Cara, como surgiu? Foi muito aleatório, velho. Eu fui contratado primeiro pela PPM pra ser auxiliar administrativo. Tu fazia o que antes? Eu... Cara, antes eu tava na Fundação Fritz Miller. Eu era estagiário. E aí eu fui convidado lá pra uma vaga de auxiliar administrativo. Passei na entrevista, coisa e tal. E fiquei lá. Aí trabalhei lá por um tempo e tal. E depois saí e continuei o voluntário da entidade. Organizando pedágios. Cara, eu já tenho aí... Cinco, seis pedágios na conta, cara. Que eu organizei. Eventos de 600 pessoas, assim. É um puta rolê, cara. Tu tem ideia de como é que eu organizo pedágios? A gente faz reuniões? Tu tem que montar toda uma equipe? Eu sei porque a gente participa do... Dá pra Blue. Minha mãe também já foi da Aban. Mas participar é uma experiência diferente, cara. Organizar é um troço, tipo... Tu olha pro evento, assim. É um puta evento. Porque, cara, é 600 pessoas. Que tu vai ter que alocar em vários pontos na cidade. E teu objetivo é arrecadar o máximo possível. E a gente desenvolveu algumas estratégias inovadoras. A gente conseguiu resultados fantásticos nos pedágios que organizamos ali. Evidentemente tinha equipe, não fui isso ou eu, né? Mas, assim, cara, a gente chegou a ser o segundo pedágio que mais arrecadou na cidade, né? Sendo que a gente era um dos últimos, assim. E eu acho que essa contribuição foi algo legal. Mas, então, cara, é uma consideração importante em relação a esse trabalho social. Eu acho que também isso foi muito formativo pra minha posição política, jurídica e filosófica. Até ali tu não era um libertário. Cara, aí é que eu quero chegar. Quando tu vai pro terceiro setor, ou tu sai comunista... Sim, é um ou outro. Ou tu sai libertário. Não tem meio termo, cara. Eu não conheço meio termo. E a maioria sai de esquerda. Sim. Ou tu culpabiliza o Estado pela falta de atenção. E argumenta que o Estado precisa ter mais atenção com as causas sociais. Ou tu sai de lá e diz assim, cara, o Estado realmente não funciona. Quem funciona é o terceiro setor. E eu saí de lá, tipo, cara, o Estado não funciona. Quem funciona é o terceiro setor. Só que eu saí da... Por jeito, como é que tu deduziu isso? Cara, eu deduzi isso porque, tipo, pô, olha só. A PPM. Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele. Repete. Nem fodendo. Cara, eu vou... Isso é utilidade pública. Mielo Meningocele. Divide em três. Mielo Mielo Meningocele. Mielo Meningocele. Isso fica mais fácil. Mais pedagógico. Cara, eu me perco. Eu não sei o que eu estava falando, cara. Não, o que fez, o que definiu... Ah, tá. Então, beleza. Olha só. A PPM é uma entidade que, enquanto eu estava na gestão, nunca recebeu nenhum recurso público. A gente se virava lá com um brechó. Você poderia explicar o que é a Mielo Meningocele? Posso, com certeza. A Mielo Meningocele é uma má formação congênita. Basicamente localizada na região da coluna ali. É que tem vários graus, né? Tem a sacral, sacral baixa, lombar, lombar alta. E quanto maior a lesão, maior o comprometimento da criança. Porque no caso nasce uma criança, congênito. É, da criança, né? Se ela tem uma lombar alta, provavelmente ela talvez nem ande. Se ela tiver uma sacral baixa, ela vai andar. De boa. E se ela tiver uma lombar ali, sei lá, uma lesão intermediária, ela vai andar de cadeira de rodas. E basicamente aí, as três principais complicações é o comprometimento motor, né? A incontinência fecal e urinária. Essas pessoas têm que usar fraldas o resto da vida. Hoje tem intervenções cirúrgicas, né? Pra minimizar aí. E até ter uma solução ali que é via sonda e tal. E a terceira é a própria inclusão, né? E, tipo, tem uma dificuldade psicológica social enorme, né? E, cara, a minha conclusão pra me tornar um libertário é que o Estado não consegue atender essas pessoas. Por quê? Porque o Estado não consegue atender o ser humano. O ser humano, ele é uma especificidade, ele é subjetivo. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. O indivíduo, pá, entendi. Cara, todo mundo tem uma necessidade diferente. Se eu perguntar aqui agora, o que vocês querem comer? Tem quatro pessoas aqui. Eu tenho certeza que vai sair pizza, vai ser um nana, vai sair sei lá o quê. Ou vai sair, sei lá, uma rúcula. Não, sei lá, rúcula pra mim não. Já chega o meu cartão. Eu não sou fit também. Mas, enfim, cara, preferências são diferentes. E, brother, honestamente, não tem como tu atender as preferências das pessoas. Entendi. E o trabalho que a PPM faz, que é especificamente pra portadora de mielo, ela é melhor do que o trabalho do Estado, né? O Estado não consegue salvar a vida dessas pessoas ou minimizar o impacto dessa lesão nas pessoas. Então, eu cheguei na conclusão que, cara, é ciência, velho, metodologia. Quanto mais tu especifica o problema, né? É que é quando tu faz, sei lá, uma tese de doutorado. Vai fazer uma tese de doutorado sobre a fumaça que saiu do ônibus. Qual foi o impacto da fumaça que saiu do ônibus que atingiu o velhinho que tava de boné e camisa laranja. Então, quanto mais tu torna isso específico, eu acho que mais tu consegue contribuir de maneira efetiva pras coisas. E aquela entidade que é especificamente voltada praquilo, faz aquilo com muito amor e dedicação, porque os fundadores foram pais de pessoas com mielo, menigo, sério, ela faz um trabalho muito melhor com o Estado, né? E se a gente não pagasse impostos e pudesse escolher onde a gente aplicaria o nosso dinheiro de uma maneira livre, talvez, com esse trabalho de valorização da marca da entidade, ou até os próprios pais, poderiam financiar de uma maneira mais profissional o tratamento dos seus filhos, que é o que hoje acontece. Mas hoje o modo de financiamento da entidade é basicamente através de um brechó beneficente, vários eventos que acontecem durante todo o ano. Agora eu não sei mais, né? Tô meio por fora das contas, mas antes a nossa receita era basicamente de capital privado. E era superavitário, pagava a conta e... Puta superavitária, uma gestão bom de ferro, economizamos muito dinheiro, até conseguimos fazer uma reforma lá, que era o sonho da entidade de fazer uma casa toda adaptada e tal. Cara, hoje eu posso falar com a maior segurança possível, eu sei que isso é uma valoração estética, mas eu acho a PPM a minha entidade mais bonita em termos de imagem e de instituição estrutural de Blumenau. Não, cara, passa lá, os mais antigos conhecem como Praça do Cinemoc, nunca entendi porquê, eu acho que tinha um cinema lá nas antigas. Eu conheço a entidade na frente do João Vídima mesmo, né? Eu tenho 26, pô. Então tu dá o contorno na praça lá, tu vai conhecer a instituição, faz um trabalho fantástico. Aliás, quem for lá, com essa câmera aqui, levem roupas de doação lá, porque a entidade, ela se mantém com um brechó beneficente. Legal. Mas enfim, então eu cheguei nessas conclusões, mas eu me tornei um liberal, não libertário, na entidade. E aí a coisa mais louca é que eu me tornei libertário na graduação. Eu sempre digo que eu sou o libertário mais estranho, eu falo com todo mundo. Eu falo com todo mundo e todo mundo fala, cara, eu me tornei libertário pelas vias econômicas, eu li Mises, eu li Watford, eu li, sei lá, Hope, talvez. Tipo, eu sou o mais diferente. Eu li Thomas Sass, ninguém conhece Thomas Sass. Cruel Compaixão, no livro. Eu me tornei libertário porque o meu TCC foi As Perspectivas do Existencialismo Frente à Luta Antimanicomial. Eu li um livro do cara, que se chama Cruel Compaixão, acho que eu já falei, repeti aqui, foda-se. E esse livro, ele basicamente fala, advoga, que o Estado, ele é uma instituição coercitiva, em dado momento histórico, ele usou da sua força, da sua imposição de força, para retirar pessoas da sociedade, pessoas negras, pobres, fragilizadas, e internar em manicômios judiciais. Esse movimento eugenista foi muito forte, a gente sabe, é uma chaga histórica que a gente vai carregar enquanto humanidade, e o Estado usou da sua força para garantir que essas pessoas sejam excluídas da sociedade de uma maneira institucional. Prendendo elas em manicômios, por exemplo, uma mulher de, sei lá, de uma pessoa muito rica, se ela terminasse com o cara, se desse algum problema, ela descobrisse alguma traição e levasse isso para frente, o cara mandava internar ela, porque ele não queria que ela abrisse a boca, assim, né? Pô, família nobre, coisa e tal, não vai ferrar a minha história, assim, né? Então, eu me tornei libertário porque eu vi que o Estado, ele é extremamente agressivo por essas vias sociais. Ele utiliza da sua força, da sua coesão, né? para, basicamente, prender e oprimir pessoas. Tu acha que tu foi o único da tua classe? Cara, que eu conheço, velho, sim. Thomas Sass, ele é um psiquiatra. Quem me fez ler ele foi um professor. Abraço, professor Jefferson. E esse professor é um libertário? Não, ele é conservador. Ele dava o Lavo de Carvalho para a gente ler. Eu ficava, puta, que merda, o Lavo de Carvalho, velho. Caralho, cara. Eu vou sair dessa aula aqui achando que a Terra é plana. Não, zoeira. Mas ele é existencialista, é um cara muito fera. É um dos professores que eu mais admiro. Não é o que eu mais gosto, mas é um dos que eu mais admiro. Ele era bem chato, cara. Ele era o cara que corrigiu do PCC. Ele mandava aqueles balãozinhos de comentário, tá ligado? Saca? Aqueles balãozinhos coloridos que ficam do lado, assim, do... E, cara, não era um balãozinho, assim. Era um balãozinho maior que o parágrafo. Ele era muito chato, cara. Mas eu aprendi metodologia com esse cara. Eu era pesquisador também. Eu fui bolsista na graduação. E eu tinha uma linha de pesquisa diferente. Eu pesquisava sobre Mindfulness. Não sei se eu ouvi falar. Mindfulness é uma... Ah, não. Não? O que que tu falou? Repete. Mindfulness. Mindfulness. Ah, tá. Ok. Já ouvi falar? Mindfulness. Ok. Tá, entendi. É uma meditação com caráter científico e tal. O John Kabat se inventou isso. Eu pesquisava sobre isso na graduação. Não tinha nada a ver com a linha que eu acreditava. Hoje é um termo que tá em todo lugar, só pôr. Tá em todo lugar. Mas é da hora. Tenho propriedades técnicas. E aí eu tinha uma linha de pesquisa sobre isso e tal. Eu não era muito aquele cara da metodologia. Eu não tinha aprendido muito bem lá no segundo semestre, quando a gente teve metodologia. E depois eu aprendi com esse professor, porque ele era puta chato, assim. Aí eu me obriguei a aprender a formatar um artigo e tal. E hoje eu levo isso pra vida, cara. Até aí, formato artigos aí, TCCs, 500 pila. Não, zoeira. Não faço isso, cara. Não tenho tempo, velho. Porque até porque eu tô envolvido em mil rolê, né? Esse rolê social é um. Ah, eu acho assim. E eu tô com um rolê ambiental também, né, cara? O artigo, formatação, eu acho... Tu não gosta? Cara, eu sou... O meu TCCs, eu sei que eu não entreguei. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô gastando esse tempo pra formatar essa porra. Eu sou mega metódico, cara. Eu quero entregar o conteúdo. Não preciso estar com ele formatado. Eu ficava puto. Eu não gosto disso. Eu gosto de entregar, tanto que qualquer apresentação ou PowerPoint, quando eu tinha que fazer na faculdade, eu fazia totalmente diferente. Porque eu odiava ter que seguir a norma de fazer os padrões, porque tinha que ter a fonte e tal, o negócio e tal. O que tu quer saber? Tu quer isso? Tu tá aqui. É isso aqui. A BNT, tu nunca curtiu. A BNT, eu caralho. Eu odiava aquilo. Mas, ok. Cara, eu gostava. Eu respeito e eu acho animal. Considero quem gosta. Eu só, pra mim, eu achava uma coisa de tempo. Eu odeio burocracia estatal, né? Porque ela é imposta. Mas eu gosto de burocracia por adesão. Tipo assim, pá, sei lá. Eu quero escrever pra revista científica com uma... É que isso te satisfaz, eu acho que tu... É... Eu acho que eu sou meio sádico. Não, Zui. Mas é um negócio diferente. Assim, eu sou um cara muito metódico. Muito mesmo, muito... Tipo assim, ah, vamos fazer alguma coisa grandiosa. Tá, como que a gente vai fazer especificamente isso? Ah, mas, pô, isso aqui vai ser legal. Tá, mas como que isso... Como é que a gente vai fazer isso? Eu fico, eu sou o cara chato do rolê, assim. Tipo, eu quero saber como. Como as buiut, assim. Vamos lá. Vamos tentar desenhar como é que vai ser o escopo do projeto. Eu sou assim. Não gosto disso de maneira imposta, via estado, né? Mas eu, normalmente, compacto com alguns regramentos privados, né? Mas tá. O rolê social, essa foi a história. E tem o rolê ambiental também, né, cara? Que tu tinha perguntado lá, que eu caguei, eu acho, lá atrás. Mas... Não. Vamos falar sobre isso aí. Eu acho que tu entrou bem na parte do social. É, o rolê ambiental, cara, foi mais porque eu comecei a perceber. Bah, precisa, né, cara? Porra, lixo na rua, um negócio bizarro, assim. Eu organizei um evento que eu sou... Cara, é um evento que me deixou muito satisfeito. Que a gente tirou 800 litros de lixo da Rua Amazonas. Lá no Garcia. Sou do Progresso, né, cara? Sou do Extremo Sul lá. Tem até um grupo, Favela Venceu. Porque a gente manda pro Progresso. O brother tá rindo que ele tá no grupo, né? Quantas pessoas tem no grupo? Tem quatro, cara. Tem um amigo meu que ele é investidor, né? E aí ele saiu de lá e tal. Mas eu moro lá ainda. Mas enfim, eu sou lá do Progresso lá e tal. E, cara, me deu muita satisfação em fazer alguma coisa pro meu macro bairro, que era o Garcia, assim. E eu me senti muito útil. E a gente tirou 800 litros de lixo da primeira caminhada consciente do reino do Garcia. Foi o nome, né? Pô, alusão ao reino, né? Salve, Sargento Junx aí. Tava aí, já veio. Ele já veio. Já gravamos um com ele e ele vai vindo de novo. Mostro, mostro. Adoro o trabalho dele. Mas enfim. Aí, cara, antes disso também eu já fiz algumas ações com o Pegada Verde, que hoje eu integro o Comitê de Lideranças lá e tal. Eu faço parte. Com a ONG Amigos da Natureza. Então, eu tenho uma perspectiva um tanto quanto diferente do meio ambiente. Eu não sou um eco chato, né? O que é muito novo pro rolê, né? Tipo, quando tramitou na câmera aquela matéria... Tu não diz assim que tu quer salvar o planeta. Eu quero salvar o planeta. Mas eu quero salvar do jeito certo, né? Não do... É o que eu digo. Isso é a minha opinião, né? Tá, diga aí. Eu falo o seguinte. Eu não gosto das pessoas quando elas falam que elas querem salvar o planeta. Por quê? Tu quer te salvar. Porque o planeta existe, cara, bilhões de anos. Dá uma chacoalhada, entendeu? É só o termo. É que... Acho que tu entende. Talvez seja a expressão que tu usou. Mas tem gente que usa. Não, porque o planeta tá doente. Eu vou salvar o planeta. Não. Tu vai se salvar. O planeta, ele vai estar ali. Ele vai continuar aqui pra sempre. O ser humano, a gente tá pensando na continuação da sobrevivência da nossa espécie. Mas não como o planeta. O planeta tá cagando pra nós. Exato. Não. Eu acho que a tua consideração foi perfeita. É o que eu penso, né? A gente usa alguns termos que talvez não expressem a realidade. Mas essa é basicamente a lógica que eu penso. O planeta, ele nos é útil, né? Sim. Eu sou um libertário, falo em ética, mas agora eu tô falando em utilitarismo. O planeta, ele nos é útil, né? Eu prefiro a minha vida do que a ética, né? Porque já começa por aí. Então, o planeta, ele é necessário ter utilidade. Mas vamos lá. E, cara, eu tenho umas opiniões um pouco diferentes, controversas, assim, nesse movimento ambiental, né? Por exemplo, quando trataram sobre a matéria de proibição do canudinho em plástico e perguntaram a minha opinião, eu falei, cara, eu sou putamente contra esse troço aqui. Como assim tu vai proibir canudinho em plástico? Primeiro, né? Se tu proibir o canudinho em plástico, tu não resolveu o problema. Tu vai criar um outro. As pessoas vão começar a usar copinha em plástico, porque elas não entenderam o negócio, né? Foi o que aconteceu, né? Foi só imposto, né? Na verdade, acho que nem passou isso a nível municipal. Teve um... Não passou na Câmara. Então, não passou. Se eu não me engano, não. Acho que não. Ah, foda-se. Se passou, provavelmente eu devo estar eleito agora. Não me enganei, não sei se eu vou imaginar. Mas se eu tiver, a gente vai revogar esse troço aí. Mas eu acho um negócio bizarro, cara. Tipo, tu ter que impor alguma coisa. Se tu tem que impor alguma coisa, são duas razões. Mas necessariamente precisa impor alguma coisa. A primeira delas é, ou tu não tem argumentos e tu está errado, né? Aí eu preciso impor alguma coisa. Ou eu não estou conseguindo comunicar de uma maneira assertiva. Eu não estou conseguindo transmitir a minha mensagem. Eu não estou conseguindo dizer, cara, preservação é importante, velho. Tua vida depende desse troço aqui, hein? Se eu não consigo transmitir isso ou estiver errado, eu preciso impor, evidentemente. Então, eu acho que tu, impor alguma coisa, primeiro, é contraproducente porque tu não resolve o problema. Tu basicamente pega o problema aí, tu joga o nosso tapete, tampa, né? Tu não está discutindo seriamente sobre aquilo, né? Está dizendo assim, tipo, mãe, né? Ah, mãe, eu posso ir jogar futebol hoje às oito? Não. Por que não? Por que não? Né? Tipo, tu não explicou para a pessoa que, tipo, pô, oito horas está escuro. Tu mora aqui no Progresso, aqui é foda. Sei lá. Tipo, um negócio assim, tá ligado? Dá um argumento válido. Não deu um argumento válido, né? E eu acho que isso é necessário, a gente começar a ter esses debates, né? E até por isso que eu sou um libertário metido nesses rolês, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse aspecto, né? No aspecto social e ambiental, coisa e tal. E a gente precisa tratar isso de maneira séria. E, cara, eu acho que eu tenho uma contribuição legal porque eu já consegui convencer gente disso, né? Tipo, eu costumo dizer que a minha métrica é convencer pessoas disso. Cara, tu é uma minoria dentro do teu grupo hoje, certo? Cara, dos grupos, né? Eu faço parte de alguns. Cara, eu não sei. Do meio político libertário, todos são a favor, mas ninguém a ponto de defender... Cara, político libertário, velho, se tem uma coisa que eu tenho medo de ser político, velho. Ok. Mas dentro do meio... Não quero que me conheça como político. Dentro do meio libertário, que é pró meio ambiente, assim... Não, todos são pró, mas de forma ativa, de forma de defender isso... Cara, eu não conheço, cara. Eu conheço o Marco Batalha. Ok, mas esse é o meu ponto. Acho que isso releva a importância de tu estar fazendo isso, porque... Não, eu acho que é algo muito importante. Eu me jeitei aqui, mas não foi de ansiedade de falar disso, não. É legal falar disso, mas... Ah tá, então tu não tá empolgado em falar sobre isso. Mas eu acho que é extremamente necessário a gente pautar esse debate, porque, cara, é basicamente monopolizado pela esquerda, né? Basicamente tu discute isso sobre a linha de que, cara, o meio ambiente tá fudido, então a gente precisa acabar com o desenvolvimento do capitalismo. Cara, desde quando isso virou uma agenda da esquerda? Cara, desde que a esquerda notou que isso ganha eleições, e desde que a esquerda notou que isso é o único apelo, é um dos únicos apelos que eles têm pra impor agenda, né? Porque, basicamente, cara, isso pra opinião pública soa de uma maneira muito relevante. Tu fala assim, cara, vai acabar o mundo. Oi, galera, vai acabar o mundo, né? Tipo, pessoal, não me chamou atenção, né? É, eu vejo que muitas pessoas pegaram assim, vamos pegar pautas que é que nem tu dizer assim, tipo, sei lá, não gosto de chutar bebê. Quem gosta? É, pois é, porra. Tipo, se tu pegar uma pauta dessa, não, o meio ambiente, quem vai dizer contra? Aborto, tu é a favor do aborto? Tipo, porra, tu é a favor do aborto? Uau, né, cara? Sim, exato, tipo, porra, não, 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 é que talvez o teu exemplo, eu entendi o teu exemplo, mas, tipo, ninguém é a favor, tem as pessoas que defendem o direito, mas é diferente. Cara, é melhor se ninguém precisasse fazer aborto, assim, né? Exato, esse foi o teu exemplo, sim. Eu entendi, mas eu tava pensando, pra quem tá ouvindo, pensa, entramos num outro tópico sem o contexto do que tu quis dizer, eu entendi. Saca? Tu vai falar assim, ah, eu sou a favor do aborto, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas elas não tão entendendo o contexto do que a gente tá falando aqui. Acho que eu não comuniquei bem, é, mas, sei lá, foda-se, foda-se. Ok, é, azar, não gostou, cara? Não gostou, cara, dá dislike, não, brincadeira, você não vai querer falar, não, interage, é bom, dá dislike também, interage. Vai no canal do Mike. Não tenho mesmo, foda-se, procura lá, localiza aí. Cara, mas então, essa parada ambiental, desse aspecto ambiental, cara, tem um negócio meio louco, né? Porque a galera meio que culpabiliza o capitalismo e a revolução industrial. E na minha visão é justamente o oposto, né? Quem mais preservou o meio ambiente foi o capitalismo e a inovação e a revolução industrial. Ao mesmo tempo que a gente acelerou o nosso nível de produtividade, que aumentou... Cara, porque basicamente isso foi o cerne de a gente ter uma sociedade hoje moderna que tem condições de discutir isso. Antes da revolução industrial, que a gente tava preocupado em não morrer aos 40, né? A expectativa de vida era muito baixa. Questão de guerra também, né? O Estado desenvolvia a máquina pra produzir pra ele também, né? Eu acho que também é um aspecto relevante, mas eu acho que o mais relevante é que a gente teve capacidade de inovar, garantir uma qualidade de vida satisfatória e tá pensando nisso agora, né? Então, o eco chato, ele tá falando isso agora só por causa do capitalismo, assim. Só que ele tava preocupado em viver. Isso eu concordo. Ele tava lá no feudo trabalhando agora, se fudendo, eu não tava nem pensando nisso aí. Tava preocupado em viver até 40, né? Tava morrendo de, sei lá, de varíba. Agora ele tá tendo tempo pra pensar nisso. Exato! Tipo, pô, o capitalismo, ele ajudou a gente a ter meios de pensar nisso, tornar isso relevante. Senão, o que era relevante era, sei lá, comer, né? Antes. Então, eu acho que é um problema bem grave. Inclusive, eu fui convidado esse ano pra ser um professor voluntário do Projeto Pescar, que é um puta projeto que eu vi nascer, basicamente. Eu fui voluntário na Fundação Fritz Miller, apaixonadíssimo. E eu ia lecionar sobre a perspectiva do protagonismo social frente ao meio ambiente. Ia ilustrar todo esse fato histórico, assim, né? Que o mercado e as pessoas atuando no mercado, elas mais preservaram o meio ambiente ou criaram meios e condições pra gente tratar isso de uma maneira relevante do que a agenda da esquerda, assim, né? Que é basicamente contra a inovação, tecnologia, desenvolvimento. Cara, tipo, hoje a gente tem tecnologias que transformam, por exemplo, nossos rejeitos em energia. Através do processo de piróis, assim, tipo, a gente consegue transformar, voltar o nosso lixo, né? De um grosso modo, lixo não é um termo legal, assim. Mas pro nosso ciclo produtivo, porque a gente tem capitalismo, né? A grosso modo, a gente tem inovação. A gente tem incentivos claros pras pessoas inovarem e melhorarem esse processo de tratamento e reaproveitamento de resíduos e ver um incentivo econômico em fazer isso, né? Tipo, porra, eu posso ganhar recolhendo o rejeito do cara. O Estado também incentiva esse tipo de coisa em alguns casos, né? O Estado se mete a ponto de querer incentivar. Claro, se ele não cobrasse tributo, se ele não precisasse nada, ok. Mas dentro dessa situação, acho que existe hoje ações do governo pra incentivar ações verdes, né? Cara, eu acho que a nossa política ambiental é terrivelmente... falha nesse sentido, eu tenho essa percepção. Porque, basicamente, o que estimula a pessoa a fazer alguma coisa hoje? Pra mim, são tudo incentivos, né? E a única ferramenta que possibilita essa possibilidade de incentivos é genuína, né? É o livre mercado, cara. Eu acho que o Estado, ele pode até tentar impor um serviço de reciclagem, como acontece hoje em Blumenau. Acho que esse ponto também é um ponto relevante da gente ilustrar como exemplo. Hoje em Blumenau, ele tem uma cooperativa que faz o processamento de recicláveis. Blumenau produz, em média, 2.100 toneladas de recicláveis por mês e a cooperativa lá na ponta processa 150. Por quê? Porque é estatal. Desregulamenta esse troço, abre mercado, possibilita... Hoje não existe a possibilidade de abertura da parte da iniciativa privada fazer a coleta e aproveitar isso? Não. Logística e coleta hoje é uma concessão, né? Problemas graves aí. Todo modelo concessionário, ele cria esse incentivo, né? Por que que acontece, cara? Pensa bem, tu é uma empresa, ok? Tu é a empresa, sei lá, X. E aí tu tens um monopólio sobre aquele serviço. Tu ganha um contrato, tu vai poder explorar esse serviço o resto da vida. Qual que é o teu incentivo? Tu estás pensando realmente nas pessoas? Não. Quem é que pensa nas pessoas? De novo, a gente vai pra aquela... Por que que tu quer salvar o mundo? Por causa de ti, porra. Tipo, a gente é essencialmente individualista, né? E essa é a grande base da teoria de Ayn Rand. Então, o individualismo, ele cria incentivos corretos, né? Tu poder ganhar dinheiro com lixo é algo correto, pra que o lixo seja devidamente tratado. Entende? Então, e além disso, além de ganhar dinheiro, tipo, tu pode ganhar dinheiro de uma maneira secundária. Talvez não tratando lixo e vendendo, mas associando a tua marca numa empresa que faz isso de uma maneira foda. Tipo assim, pô, olha só a minha empresa. Minha empresa é cool. Ela, tipo, cuida do meio ambiente e tal. Então, eu acho que essa estratégia vale tanto pro aspecto social, né? As empresas querem associar suas marcas a entidades que fazem um trabalho relevante, um trabalho social relevante, como também querem associar suas marcas a empresas que fazem um trabalho ambiental relevante. Isso é muito importante. Hoje o mercado tá cada vez mais competitivo. Todo mundo compra da porra da China, tem o mesmo preço. E quem consegue criar ali, sei lá, uma historinha diferente, tipo, porra, a minha empresa aqui, olha só, além de eu vender barato, eu faço, eu trato as crianças da África. É, a gente chegou num ponto em que a qualidade dos produtos é muito similar. A diferença é o propósito, ou o valor, ou o social que tu agrega ao que tu faz. E tu entende uma parada, cara? Tipo, essa galera que fica enchendo o saco, que tem que ter reciclagem, que tem que ter um mundo mais justo, igualitário, são pessoas que demandam coisas. E o mercado responde a essa demanda, né? Então, se uma empresa, ela nota que, tipo, esse grupo de interesse delas, esses stack rollers, eles estão demandando, de fato, inclusão, ou um trabalho social mais assíduo, ou um trabalho ambiental mais assíduo, eles vão adotar suas posturas e vão apoiar esses projetos. Eu acho que o livre mercado, ele consegue garantir... É o cara da demanda, né? Exato. Há uma demanda genuína por inclusão, por exemplo. Então, essas empresas vão contratar pessoas, vão incluir pessoas no... Então, eu acho isso muito bonito, entende? A gente desperta, consegue... Eu sempre digo, tu é libertário, por quê? Porque tu se preocupa com resultados, e não com intenções. Eu me preocupo com resultados, e não com intenções. Então, tu proibir canudinho plástico é uma intenção boa, mas qual o resultado? Tu fazer as pessoas usarem mais copinho plástico. Então, por isso que eu sou libertário, porque eu me preocupo com resultados. Eu acho que isso, basicamente, resume todo o diálogo sobre qualquer coisa aí, porque eu sou libertário. Mas eu acho que é um argumento interessante. Mas, cara, esse rolê ambiental é legal, pra mim é muito satisfatório fazer isso. Hoje eu tô um pouco menos atuante, né? Dia 4 eu estou em campanha ainda, mas depois eu quero intensificar os projetos. Tenho muita vontade de fazer mil coisas, eu tenho mil ideias. Eu queria trabalhar um pouco mais essa pegada com educação também. A gente já discutiu isso da maneira institucional, e a gente quer premiar crianças e adolescentes, fazer tipo um editalzinho de projetos. Tipo, cara, a gente tem um problema aqui na cidade de lixo, por exemplo. Resolve aí. Meio que terceirizar a resolução dos problemas pras crianças e adolescentes. Fomentar essa criatividade. Já vem o Estado, ser mão de obra, escrava, até trabalho infantil. Já vem a porra do Estado enchendo o saco. Mas, basicamente, pras crianças fazerem um piloto, tipo assim, resolvendo problemas. Além da gente estimular essa lógica de, tipo assim, cara, de gestão de projetos, a gente vai estar resolvendo um problema real, né? E vai estar trabalhando educação ambiental também. Então, esse é um projeto que eu tenho um tesão do caralho, assim. Eu vou tocar isso aí, com certeza, depois das eleições. E esse é um dos, né? Mas a gente quer ser mais ostensivo em termos de ações em breve. 2021 vai ser um ano aí cheio. Caramba! Caramba! Porra! Curti. Eu acho que, cara, eu acho que tu tem que... A tua pauta é bem interessante. É poucas pessoas que falam sobre isso. Com uma propriedade libertária, ou com uma visão de... É diferente, é legal. Eu gostaria de ver mais pessoas debatendo sobre a pauta ambiental ou sobre a parte social mesmo, mas com a tua visão. Tu é a primeira pessoa que eu vejo dessa forma. É, eu acho diferente, cara. E eu acho que isso também é muito por conta das referências, né, cara? Sim, mas por que... Onde que tá que essas pessoas não têm... Ok, a gente já conversou sobre, dá pra entender o porquê que essas pessoas não têm essa tua visão de mundo libertário com... E também a gente tem poucas referências sobre isso. É que tá, tipo, a gente costuma dizer assim, ah, eu vou fazer um trabalhinho da faculdade, um artigo científico, vou fazer uma TCC. Ah, eu vou fazer um negócio que já tem referência lá, já tem lá no... Vou lá consultar o CAPS e já tem artigo sobre aquilo que eu consigo fundamentar e tal. Eu já sempre fui aquele cara que eu gosto de navegar, cara. Tipo, pô, não tem nada sobre isso? Da hora! Tipo, a minha linha de pesquisa em psicologia, no meu projeto de pesquisa e extensão, que eu fui bolsista e tal, eu falei sobre isso, sou puta repetitivo, foi sobre um negócio que não existia, era um protocolo de Mindfulness pra crianças. Ok. Tipo, não existia, nosso projeto era criar. A gente não conseguiu, né, mas nosso projeto era criar. Falhamos miseravelmente. Por quê? Não, foi legal, a gente fez algumas referências e tal. Beijo, professora Freire, deve estar, tomara que ela assiste, eu vou compartilhar com ela depois. Mas por que tu achas que tu falhou? Não, eu tô zoando, não foi legal, foi legal. Mas eu sempre fui de navegar, assim, no negócio. Tipo, ah, não tem nada sobre isso aí? Beleza, vamos criar, vamos fazer. Tipo, pô, se não tem nada aí que tá o filão do negócio, sim. Vamos tocar o pau. Eu acho que tu tem que testar. Tem que testar, né? E tem poucas referências, cara, dessa questão ambiental, né, que são libertárias. Ostrom, acho que eu não posso nem dizer que ela é libertária, cara. Ela é liberal, social-democrata. Mas ela tem uma teoria bem legal, além da tragédia dos comuns, que é a principal teoria dela, mas é que soluções locais são mais relevantes, mais efetivas do que soluções globales. Mais efetivas eu tenho certeza, realmente vejo dessa forma. Acho que tu consegue ter controle fazendo em pequenas ações na comunidade, é o que a gente falou da outra vez, de pequenas escolas, ou fazer, ter a possibilidade de fazer testes ou protótipos em pequena escala, porque tu tem maior controle na comunidade, mais efetividade e mais comunicação entre esse meio, que daí tu consegue depois fazer com que ele funcione. E, cara, vamos ser operacional aqui, vamos pensar agora de uma maneira bem executiva. O que a agenda da ONU faz para a preservação ambiental? Nada, cara. Ela define linhas diretivas. O que faz é o tiozinho que vai lá e limpa o rio, entendeu? Cara, mas não existe vários fatores, a questão de bioma, sei lá, ecológica de cada região, é cada situação, é cada cenário, cada cultura, cada mundo, é muito complexo do cara querer falar, não, agora vocês vão fazer essa porra aqui e não quero mais saber de emissão de CO2. Esse é uma pauta, mas sim, cara, o mundo é muito grande, cada momento, cada questão econômica tem vários fatores, de que é muito fácil tu botar uma demanda dessa e controlar um lado ou controlar todos da mesma forma, só que impacta cada um de um jeito, cada economia, de cada país também. É, e eu acho que a gente não pode pensar isso fora de um escopo de sociedade, porque a gente tem vários problemas que são eminentes, assim, tipo assim, não dá para te, sei lá, não dá para a gente passar aqui a noite falando de filosofia se eu estou com o boleto vencendo, assim, a gente tem que ser pragmático às vezes, né? Exato. E eu acho que isso é uma contribuição importante para a gente aplicar nessa lógica do meio ambiente. Tipo, cara, queimada na Amazônia, pô, foda, mas o que a gente pode fazer para isso? A gente pode xingar muito no Twitter, pode, opção A, xingar muito no Twitter, opção B, sentar a lenha no Face e opção C, fazer alguma coisa relevante aqui em Blumenau o que está acontecendo agora, né? E eu sempre me ativo a isso, assim, tipo, o que eu posso fazer, né? Além de xingar no Twitter e ficar questionando e enchendo o saco no Facebook, tipo, o que a gente pode fazer? É, vai no ponto da comunidade, faz alguma coisa pela tua comunidade. É, exato, tipo assim, pô, a gente mora aqui, cara, né? Tipo, pô, a gente vive aqui, eu passo todo dia, olho para aquela porra daquele lixo no chão, né? Caralho, tipo, vamos acordar para a vida, assim, vamos... É que nem, tipo, cara, agora a gente está em eleições municipais e tem o pessoal, óbvio que isso é muito relevante, vai editar toda a lógica econômica, mas tem, cara, tem gente mais preocupado com as eleições americanas do que as municipais. Tipo assim, quem vai editar uma ordem ou quem vai editar, sei lá, um decreto, ou uma coisa maluca que vai gerar um impacto imediato, vai ser esse cara aqui. Evidentemente, os Estados Unidos é um player importantíssimo para o mundo, vai editar toda a economia, né? Até porque hoje a nossa economia, ela é muito interdependente, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais... Tá, o que eu posso fazer é o que está acontecendo aqui. Aqui em Blumenau, aqui no Garcia, aqui no Progresso, aqui na Rua Francisco Benigno. Tipo, eu sou desses, assim, eu acho que a gente tem que começar a focar no que está na nossa frente. É, isso te dá uma sensação também de resolutividade, de propósito, porque se tu ficar pensando só nesses problemas de forma global, tu acaba não tendo controle ou não tendo ação. Isso vai te dar, vai te... Vai te deixar numa situação, numa fobia de uma... De uma falta de preenchimento pelo fato... Cara, tu começa a ver coisas ruins, tu começa a alimentar com algo ruim e falar Cara, não estou fazendo nada, não consigo fazer nada, termino o meu dia e eu não fiz. Eu só vi aquela informação do que o mundo está uma merda. Agora, se eu for ali do lado, juntar o lixo ou fizer alguma ação, aqui dentro eu vejo que eu estou fazendo uma pequena mudança. Exato, eu acho que essa utilidade, ela é interessante nesse aspecto de... Tipo, cara, está acontecendo e se todo mundo resolver um problema pequenininho, a gente vai dando dois passos para trás, a mulher vai dizer, Puta, está tudo resolvido esse negócio, né? Então, esse de novo, é o princípio metodológico da ciência, né? Pessoas resolvendo problemas pontuais, pequenininhos, E quando tu vai para o macro, tu olha e tu diz assim, uau! É? Então, é um negócio... Mas onde está essa voz da consciência para bater nessa... Para bater, não, né? Mas para alertar essas pessoas quando ela vai lá na rede social, Ah, filha da puta, político do caralho, ou sei lá, não só político, qualquer pessoa para falar assim, Ei, tu fez alguma coisa? Cara, mas eu acho que esse processo é legal, é legal tu falar merda. É inevitável. É legal tu ter essa fase, eu já tive essa fase, tipo... Não que eu seja melhor que essas pessoas hoje, Talvez eu seja um bosta, tipo, pô, não sei porra nenhuma, E o cara que está certo, sei lá. Não sei, realmente. Mas eu acho que é importante tu ter esse processo, É importante tu... Um processo de aprendizado, Acho que a gente está aprendendo com a rede social, Porque ela é muito nova. Eu acho que esse despertar para a ação, Ele, basicamente, também é um processo metodológico que, De novo, em algum momento teve que estar indignado. Eu acho que é o próximo passo dessa galera que está xingando agora, É fazer alguma coisa. Mas eu boto muito afeto na minha geração, cara. 94 para cima, E eu acho que a gente vai conseguir mudar o mundo. A gente é chorão, A gente é... É... Meio nerd, É... Sei lá, diferente aí. Frágil, Uma geração fraca também. Isso eu tenho certeza. Mas a gente está rompendo paradigmas aí, cara. Mas tu se considera uma pessoa que sabe lidar com a diversidade, Com as derrotas, Tu teve... Porque isso... A tua geração... 94, não. Eu acho que tem a geração atual. É de quem nasceu depois de 2000. Eu não lembro qual é o nome da geração. Que realmente tem uma diferença com frustrações e tudo. Cara, eu me considero uma pessoa muito bem resolvida. Ok. Eu acho que eu consigo lidar com perdas e ganhos. Evidentemente a gente sempre quer ganhar, né? Isso é uma presunção humana. Mas eu acho que... Eu falo por mim, E não pela minha geração. Eu acho que eu consigo lidar bem com isso, sim. Eu não sou um cara frustrado quando dá algum problema e coisa e tal. Tipo, eu fico pensando, tá, cara, como é que eu vou contornar isso? Ou como é que eu vou começar um novo projeto e tocar o barco? Eu acho que também isso é muito de perfil, né, cara? A gente tende a ter um... E isso é um padrão. É comum. A gente tende a transformar tudo em universal, né? E o singular parece que não tem mais sentido. Na verdade, o singular é o mais importante, né? A gente costuma... Tipo, ah, cara, tu é barbudo, tu é cabeludo, então tu é esquerdista. A gente categoriza tudo. A gente tem um... Estereotipo. É, tem um... Digamos, uma facilidade ou talvez até um... É algo natural, cara. É natural do ser humano. Então, tipo, meio que tu parar pra pensar sobre isso e dizer, cara, categorizar... Eu acho que é irrelevante. Eu acho que é melhor agir e fazer as coisas e tocar o pau, assim. Eu acho que isso é o mais... É o mais máscara. Cara, ó... Quanto tempo a gente tá conversando? Uma e quinze. Uma e quinze, cara. Uma e quinze é o horário de almoçar. Três e quinze. É, hoje a gente começou mais... Cara, a gente se encontrou no almoço? Que coisa louca, né, velho? Cara, e não... Tu já encontrou entrevistado antes, assim, tipo... Não, até porque tem pouco episódio ainda, né? Aí eu fiquei pensando assim, bah, o que que a gente vai conversar? Cara, mas é que foi muito aleatório. Eu te vi ali, realmente, porque... Não, eu sou do outro lado do mundo, né? É, cara, isso que... Cara, campanha é um negócio extraordinário. Tu tem umas experiências animais, assim, ó. Tu vai nos lugares que tu nunca imaginou. Tipo, nunca imaginei estar lá. Tipo, pô, eu vou almoçar lá. Sei lá, eu sou bem fast food, assim, tipo... Engraçado, por quê? Por quê? Porque, cara, é... Tu se preocupa com o meio ambiente, com o mundo, mas e tu? É, pois é, cara. Aí é que tá. Eu acho que eu preciso se preocupar mais comigo. 2021 meta de vida. Eu sou bem, tipo, cara, tocando a vida, fazendo as coisas... Começa já. Começa amanhã já. Tá, não vou. Obrigado, mas não. Vamos ver. Cara, é porque, sei lá, eu tenho outros valores, cara. Eu gosto muito de fazer as coisas pra mim, tá ligado? Mas, evidentemente, me cuidar seria uma coisa nesse sentido. Mas, sei lá, eu gosto de estar com os meus amigos, tomar uma cerveja... Mas tu pode fazer isso. Falar besteira. Mas tu pode fazer isso. Isso não te impede de ser saudável. Não, não impede. Ele tá fazendo uma análise com isso aqui, cara. Não, mas eu só tô pensando... É porque, cara, eu encho o saco, às vezes, com isso. Eu falo desse assunto porque, cara, o Hilário me conheceu. Há quatro, cinco anos atrás... Não chato. Eu, cara, eu era assim, ah, nossa... Eu vi teu prato, prato, saladinha. Bebida, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, bebia direto, só comia porcaria. Nossa, minha expectativa de vida era uma merda. Só que, daí, depois, eu acabo... Sei lá, mudou. Hoje, eu sou, tipo... Cara, faço exercício todo dia, me alimento bem e tal. Não fico enchendo o saco de todos. O Hilário me enche o saco pra caralho. Me enche o saco. Mas, cara, assim, é um processo. Não adianta também eu querer falar, ah, amanhã começa frango, batata doce e academia. Cara, não dá. Isso vai te gerar uma frustração fodida. E, toda vez, tu vai assimilar que exercício é uma merda, porque tu, ah, vou começar a fazer... Cara, ninguém... Cara, raras exceções. Da noite pro dia, mudam os hábitos de forma tão drástica. Então, sei lá, se tu for mudando um hábito por vez... Eu acho que tem alguns gatilhos, né? Tipo, pô, eu jogo futebol já. Então, eu já pratico um esporte, né? É só, tipo, pá, vamos intensificar isso aqui, vamos cuidar da alimentação. Mas, eu acho que, cara, tudo deriva de uma motivação, né? Tipo, pá... Óbvio, cuidar da tua saúde e preservação da vida, né? Tu tem uma boa motivação, depois eu vou falar só. Não, vamos deixar quieto. Que bosta, cara. Até pra... Tem umas quatro vezes que me surgiu assim... Até pra esclarecer, né, cara, pra quem tá ouvindo a gente agora, quem vim aqui conversar com o Rodrigo... A gente estabelece alguns critérios que a gente não quer falar no início, mas isso não é respeitado. Não, eu não tô falando sobre, mas não quer dizer que eu não posso aproveitar. Não, cara, mas... Eu acho que, bah, falar de coisa aleatória assim é um negócio da hora, cara. E ter o espaço oportuniza isso. É difícil, né? Hoje a gente fica naquela formalidade, cara. É que eu tô me sentindo, meu, mega em casa. Que bom, eu fico feliz. É, eu tô falando... Até, tipo, eu não sei qual a tua impressão, mas eu não sou um bom orador. Eu me considero... Porra, como não? Cara, eu me considero assim... Por que não? Quando eu tô falando aqui contigo, não. Mas quando eu tô em situações mais formais, a gente acaba se regrando um pouco mais, a gente não é o que é, de fato, né? E tem até um certo estigma com isso, né? Tipo assim, ah, eu preciso ser mais formal, eu preciso... É porque, cara, quando tu tem 26 anos e tá construindo uma carreira assim... Cara, tu é bem jovem 26 anos, é verdade. É, bem jovem. Só tem a cara de acabado, só lata, né? É, tá surrado, mas tudo bem. Não, surrado. Mas tem o meu valor. Não, brincadeira. Judiou, judiou pra caralho, cara. Mas eu acho que a gente tem uma preocupação maior, assim, em relação a passar uma boa impressão e tal. Esse podcast aqui, por exemplo, eu não gostaria que algumas pessoas vissem, né? Tem como ocultar? Não sei, manda a lista de todos, a gente vai... Tem uns 150, assim. Cliente e tal, amigo, gente que eu respeito, assim. Porque, cara, eu não falo assim com todo mundo, né? E eu sou isso aqui, que eu tô falando contigo hoje. Mas, cara... Tá ligado aquele programa que tinha do... Como é que era o nome daquele maluco que morreu, cara? Bah, eu sou ruim pra nome, cara. Tá, mas como é que era o programa? Aquele programa que passava na TV Cultura, lá. Provocações. Não cheguei a conhecer. Cara, eu achava aquele negócio foda. Porque, tipo assim, as pessoas iam lá e eram o que eram. Porque o cara ficava enchendo muito o saco, perguntando umas coisas controversas, assim. E... Tu devia mudar. Sapiens, provocações. Cara, mas é que assim, ó... Qual que é o ponto disso? O que é o legal? Eu acho que... Foi um desafio também inicial. Porque, porra, eu tenho negócio, eu tenho empresa, invisto em negócio. Tipo, pô, eu tava com um pouco de receio. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente precisa de um ambiente que tu possa ter liberdade pra ser quem tu é. E, no fim, todo mundo quer ver isso. A gente só tem essa porra desse receio. Tem. As pessoas valorizam isso. Porque tem um monte de gente que quer falar o que tu tá falando e fala exatamente da forma que tu fala. Mas, às vezes, não tem coragem. E, cara, o que que muda, porra? Não é nada. Pois é, e, tipo assim... Não te deixa menos competente. Só te deixa com mais coragem pra falar as coisas. Porque, cara, ninguém tem como saber tudo. Algumas coisas aqui que tu falou, que se fosse qualquer outra pessoa que, sei lá, é candidato a alguma coisa, ele fala, não, não posso falar isso porque eu não posso ter certeza. Eu não posso dizer que eu não tenho certeza disso, não sei o quê. Cara, vai tomar no cu. Que eu odeio político que eu tenho certeza disso aqui. Cara, não tenho certeza de porra nenhuma. A gente não tem certeza de nada no mundo que a gente vive hoje. Cara, eu acho que esse é um outro motivo de eu ser libertário. Sabe por que que eu li Mises, assim, eu li Ação Humana, que é um livro que eu te indico, inclusive. Pra mim, cara, Ação Humana é a Bíblia de qualquer libertário. O cara faz basicamente isso com economia. E a porra do Sartre faz isso com o aspecto social e humano. Basicamente, ele fala, cara, a gente não sabe de nada. Sim. Economia é assumir que tu não consegue quantificar a Ação Humana e dizer o que é... Cara, esses modelos econômicos ali que tu aprendeu lá com Keynes, pega isso assim e joga no lixo, literalmente. Porque não tem como tu quantificar a Ação Humana. E o Sartre, ele fala que, basicamente, isso é um aspecto social. Cara, não tem como tu dizer o que uma pessoa tem ou o que ela é. Ela escolhe. E ela é o que ela escolhe o tempo todo. Então, ela tá mudando o tempo todo. É um negócio meio maluco, assim, né? É basicamente tu dizer que tu não sabe de nada, né? Tu ser sábio é tu assumir que tu não sabe de nada. Então, é meio maluco, porque as pessoas esperam respostas prontas, soluções, né? Sim. É engraçado, né? Quando tu, sei lá, a gente tem empresa, vai falar com o cliente assim, ah, e como é que faz isso? Ah, e como é que soluciona o problema do crescimento global? Cara, assim, é legal isso. Eu acho que... São dois pontos. Um, foi o que eu já conversei aqui uma outra vez, num outro episódio, de... Eu não sei se isso é o problema daí, falando de meio político. Eu não sei se o problema é o político ou são as pessoas que querem ser enganadas pelo político? De o fato dele ter que dizer assim, ah, eu não posso dizer uma fraqueza, eu não posso dizer que eu não sei algo. Porque a primeira coisa é que eu sei que é impossível tu ter certeza e que tu sabe com certeza que tudo que tu tá falando vai dar certo e que vai dar certo pra mim. Não, tu não tem como. Só que, ao mesmo tempo, o povo, talvez, em massa, pense, não, eu quero ouvir um cara que me engane, que ele diga que ele sabe, do que a pessoa que vai lá e diga, olha, eu sei que eu vou fazer o melhor por ti. Eu dou um exemplo no nosso negócio. Cara, eu não vou saber tudo, mas eu posso dizer que eu vou fazer o possível pra resolver, pra tentar errar o mínimo possível e acertar o quão rápido precisar. Cara, tem um livro que eu acho muito foda, e aí nesse aspecto político que tu abordou, que basicamente ele... é... fala sobre isso. Democracia é o Deus que falhou. É... de Hope. Ele basicamente fala que na democracia há incentivos pra sempre os piores políticos, os mais mentirosos, os mais populistas, os mais gastadores, os mais insanos e controladores cheguem ao poder. Porque é realmente isso, né? Quem consegue mentir mais chega no poder. Quem consegue prometer as coisas mais... Mas daí é culpa do... do povo. Cara, eu acho que é culpa do modelo. Ok, mas tu... E tu criticar a democracia é um negócio pesado. Mas olha só, pensa comigo. É culpa do povo. Ok, mas se a gente eliminar o político da equação? Não tem o político. Não tem ninguém pra prometer nada? Né? Não, não tem, mas... Então acabou. Acabou. Agora as pessoas decidem por elas mesmas. Sim, mas aquela pessoa... Eu acho que... Acho... Minha opinião que é um processo evolutivo. As pessoas agora estão começando a perceber que por ter acesso mais à informação pra gente estar falando mais sobre política ou sobre o mundo em si, tu tá começando a perceber que não existe esse negócio de um Deus... Deus, tirando religião, da pessoa perfeita. De que aquele cara, o grande empreendedor ou aquele político é uma pessoa que sempre faz tudo certo. Não, cara. As pessoas são meros humanos que erram. Eu acho que uma camada da população tá começando a perceber um pouco mais isso. Eu acho que esse é um fator, mas eu tava pensando aqui como eu tava se falando em equacionar esse problema, né? Vamos equacionar isso aqui. Vamos colocar aqui A. A gente tem de um lado as pessoas que acreditam na mentira e tem do outro lado as pessoas que mentem, né? Se a gente eliminar essa equação as pessoas que mentem, as pessoas que acreditam na mentira elas vão ter que acreditar em outras coisas, vão ter que acreditar nelas mesmas. Não vai ter alguém tomando decisão por elas, né? Eu acho que a gente eliminando essa variável já seria... Mas esse que é o ponto. A gente não consegue eliminar do nada. A gente... É um processo de adaptação. Qual vai ser o político hoje que consegue, sei lá, um presidente vai lá e fala cara, sei lá, tu vê um presidente chegando e falando não, eu tenho dúvidas sobre isso ou eu acredito nisso. Porque os caras podem dizer assim, eu não tenho certeza, eu acredito que isso aqui é o melhor caminho. Hoje eu não vejo um político conseguindo falar isso se a gente estivesse falando, sei lá, em eleições presidenciais. Eles têm que ir lá e falar não, eu sei, essa é a porra e eu não acredito, eu tenho certeza. Foi cultuado esse estereótipo e a democracia incentiva que esse estereótipo seja reforçado. Porque tu sempre elege a pessoa que tem a capacidade de resolver o seu problema, né? E o político mais honesto possível seria o político que fala assim, cara, eu não consigo resolver o seu problema. Eu sou esse político, né? Eu falo pras pessoas assim, ah, cara, e meu asfalto e sei lá o quê, a UPA que o cara prometeu construir. Cara, não vai lá. Isso não existe, né? Ah, e como é que a gente vai gerar emprego? A gente não vai gerar emprego. Não vai. Não é assim que funciona. É muito mais complexo o problema do que tu tá querendo dizer. O que o Estado pode fazer de melhor é deixar de atrapalhar as pessoas, né? Sim. E eu acho isso um pouco contundente e vale destacar, porque quando tu critica a democracia, automaticamente tu defende a ditadura, né? Tem essa dicotomia, essa falsa dicotomia. E, cara, eu sou radicalmente contra a democracia e sou radicalmente contra, mais radicalmente contra ainda a ditadura. Porque, cara, não tem esses dois modelos apenas, né? Eu sou libertário. Eu defino que as pessoas decidam por elas mesmas, né? Tá. A democracia é basicamente o porquinho, o, sei lá, o galo e a vaca decidindo quem vai, qual que vai ser o jantar, né? Então, se o galo e a vaca decidem que vai ser o porquinho, ou democracia. Tipo, uau, o cara vai ser jantado agora. Então, é um negócio meio bizarro, assim, né, cara? Eu, pá. O Rafael Lima, acho, falou sobre isso, eu não vou me alongar, que é um tema, mas, enfim, eu só queria que as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, elas entendem-se que não existe democracia e, no outro lado ali, a ditadura, né? Há alternativas. E, cara... Mas, para você dizer, o que, o meu ponto, o que eu queria dizer é o que tu é hoje. O que tu acabou de falar. Ah, tu é o cara que vai ser honesto e vai ser transparente que tu quer resolver o problema, mas não é tão simples. Não vai vender uma ilusão. E hoje o povo gosta de... Talvez não o povo, a maioria, que define, às vezes, uma eleição, quer ouvir uma ilusão. Talvez precise de mais pessoas, às vezes, ou mais políticos surgindo, que talvez não convençam a maioria ainda, para começar a fazer esse processo de mudança e amadurecimento do povo para entender que não existe o herói, a jornada do herói, maravilhosa, nenhuma história maravilhosa, ninguém é excepcional, tanto assim, independente de quantos seguidores tem ou qual seja o tamanho do seu negócio. É que se a gente for analisar a gênita do problema, na verdade, a gente vai sempre esbarrar em educação, né? Porque, basicamente, as pessoas, elas atribuem algo fantasioso a um político porque é o repertório que elas têm, né? Elas não foram educadas, no sentido de que... e também elas não estão erradas de não serem educadas, nesse sentido. Eu acho que, cara, tipo, pô, sem tempo, irmão, sei lá, eu tenho que fazer caneca. Sim, as pessoas não têm tempo para isso. Eu tenho que fazer outra coisa, assim, sei lá, tipo, isso não é interessante. É que, cara, todo mundo, eu cheguei nessa conclusão, todo mundo é saturado de política e, cara, a maioria das pessoas é libertária e não sabe. A imensa maioria das pessoas, tipo assim, cara, eu sempre pergunto, cara, quem gasta melhor o teu dinheiro? Pega o teu salário, tu que gasta ou tu dá para o Estado gastar? Ah, porra, que pergunta idiota é essa? Eu que gasto, né? Bah! Então, se a gente... É, e se a gente pegasse aqueles tributos que são recolhidos por curso forçado e botar assim na tua mão, assim, né? Aí sim tu gastaria de maneira integral o teu salário, né? Ou se o teu patrão não tivesse que ser onerado com cargas tributárias pesadas, vou tossir. É... Acho que eu achei legal... Avisar, é. É, mas... Então, tipo, cara, a gente poderia ter mais dinheiro na mão, mais dinheiro circulando, a gente está decidindo que a gente está investindo, né? Porque é aquela coisa, o que eu fico mais frustrado é quando a pessoa fala assim, a gente tem que defender o SUS, porque o SUS é universal, é legal. Tá, beleza, o SUS é universal, mas ele é de graça, porra. Tipo, cara, custa, a gente paga o SUS, né? E se aquele dinheiro que vai para o SUS, que é ineficiente, voltasse para uma das pessoas e as pessoas pudessem decidir aonde investir o dinheiro, eu não sou nem a favor do final do SUS, o SUS poderia continuar existindo e concorrendo, né? Se tu for bom, se tu for cabra bom, tu vai ficar, vá lá, compete aí, vamos ver, né? Então, é um negócio bizarro, né, cara? Tipo, tu não pode escolher, né? Sim. Tipo, as pessoas advogam pelo direito de não escolher, né? Direito também é um negócio bizarro, né? Tu fala assim, ah, eu tenho direito, ah, eu tenho direito à educação, ah, eu tenho direito... Cara, para mim, direito só existe direito negativo. Tu tem direito à vida e à propriedade, tem direito de alguém não tomar alguma coisa de ti, alguém não te agredir, alguém não subtrair um bem teu, né? Um direito positivo, ele sempre implica num dever, né? Por exemplo, ah, se eu tenho direito à educação, então significa que a dona Maria, a educação superior, por exemplo, a federal, então significa a dona Maria, o seu João, que não vão para a federal, que os filhos dele não vão para a federal, que os netos não vão para a federal, eles têm que financiar o teu direito à educação. Tu quer um playboy metido, que estudou na escola particular a vida inteira e agora passou no vestibular da federal. What? Tipo, ser libertário... Quer mais água? Tem água ali. Cara, tem água aqui, verdade. Bota mais água aí para nós, cara. No meio do vídeo aí mesmo. Danada. O do Irineu, ele foi mijando. É? A O Irineu, né? É uma lenda. Sossegada. Cara, mas assim... Tu ser libertário não é tu ser um cuzão, entendeu? Tu ser libertário é justamente o contrário disso. É tu ser uma pessoa que, bah, eu penso em eficiência, eu penso em resultado, né? Então, eu acho que isso é um negócio que precisa ser comunicado. É necessário. Não, sem dúvida. Agora, como garantir, é que isso é uma realidade nossa, né? Eu estava pensando no SUS ali e é o que a maioria das pessoas falam, a gente que tem um número de pessoas hoje que não tem nem o mínimo para jogar o jogo, né? Como assim? As pessoas, tu acha... Eu interpreto assim, beleza, a vida como um jogo em que, sei lá, quando tu vai, sei lá, tu já jogou último online, não era a tua época? Eu jogava... Cara, quando tu inicia um jogo, tu tem o básico para tu começar, pelo menos, a poder fazer as tuas coisas? Estou basicamente dizendo o conceito de equidade. As pessoas têm as mesmas oportunidades Não, pelo menos assim, hoje a gente tem pessoas que estão abaixo da oportunidade para pelo menos poder jogar o jogo para a meritocracia seguida e em diante. Cara, então o que eu entendo? Bah, o Estado acabou agora. É, mas esse que é a merda, a gente não consegue hoje derrubar o Estado, senão a gente trava o... Tá, mas acabou. Pessoas não têm condições de fazerem as coisas, são pobres, miseráveis. O que vai acontecer? As pessoas automaticamente vão ter mais capital acumulado, vão ter mais dinheiro acumulado, os custos vão baixar porque a regulação vai deixar de existir, o que prejudica toda a ordem econômica é o Estado, por definição, e impedindo, enfim, criando regulação e tal. Porque, cara, qual que é o incentivo do mercado? É sempre baixar o preço e ser mais eficiente possível. Esse é o incentivo do jogo. Cara, tu pensa, as pessoas vão ter mais dinheiro sobrando. o ser humano tem uma tendência a ser caridoso, cara, e isso eu vivenciei na prática, eu vim de entidade. As pessoas se comovem com histórias de outras pessoas, e elas empregam recursos naquilo. E aí tu pode dizer pra mim, a caridade não seria suficiente? Talvez não seria suficiente, mas eu sempre parto do princípio que uma cidade é um mundo mais livre, com mais capital acumulado, e as pessoas podendo decidir onde é que elas vão aplicar o seu capital, eu acho que seria... Não, eu concordo, mas é que usando o exemplo de como o Estado deixa de existir, eu acredito que em um momento ele se regularia. O ser humano evolui e ele dá um jeito pra qualquer adversidade, seja o indivíduo ou seja a sociedade como um todo. Cara, isso é darwinismo puro. Simples. Agora, se tu acaba com o Estado da noite pro dia, claro, vai ter um período ali que muitas pessoas vão sofrer por causa disso. Sim, mas... Ok, inevitável. Mas é mais fácil se a gente fosse pensar, vamos sonhar aqui, tu teria que fazer uma transição disso, né? Seria mais fácil. Cara... Em pequenas comunidades. Talvez em pequenas doses tu povoando... É, eu sou um gradualista, sou um libertário gradualista. Eu acredito que... Que seria isso que eu tô falando, é isso? Basicamente essa ideia, né? Não essencialmente, mas basicamente essa ideia. Eu acho que até como método de conseguir uma sociedade sem Estado, eu acho que é muito mais efetivo a gente ir por vias... Porque assim, vamos lá. Como é que eu acho que a gente vai chegar no Ancapistão? Ancapistão é uma gíria da galera que é libertária e todo mundo fala, tipo, ah, vai ter um país privado que vai se chamar Ancapistão. Não sei se vai, mas é uma gíria. Eu acho que a gente vai chegar no Ancapistão quando a tecnologia ela garantir pra gente que a gente tem um custo relativamente mais baixo dos serviços ofertados pelo Estado do que propriamente o Estado fornece. Por exemplo, se a gente daqui a pouco tiver, sei lá, uma tecnologia tipo Uber de saúde, sei lá, pensei loucamente. Ok, mas eu entendi a tua... Cara, sei lá, uma saúde a 20 pila, uma educação a 20 pila, tudo a 20 pila. Eu gosto de 20 pila. Daqui a pouco as pessoas vão começar a coçar a cabeça e pensar assim, bah, pra que eu pago imposto mesmo? Eu acho que, cara, a gente vai conseguir chegar na sociedade livre através da tecnologia. É inevitável. Pra mim, a gente vai chegar através da tecnologia em algum ponto que a gente vai questionar, tipo, bah, não precisa do Estado mais. E eu acho que, enquanto libertário e método atuando na política garantindo o quê? inovação e que Uber não seja regulamentado em Blumenau, como ano passado, esse ano passado teve um projeto pra tentar regulamentar Uber, como outras tecnologias não sejam impedidas de cumprir o seu curso natural, eu acho que essa é uma atuação interessante. E a gente vai gradualmente transicionar, né? Porque vai ter, de novo, uma disponibilidade de tecnologia que vai suprir as necessidades do Estado ou vai universalizar o atendimento. O próprio mercado vai identificar como um filão, né? Pô, prevendo mercado, prevendo ação humana, que bosta, né? Eu sou contra isso. Mas eu acho que naturalmente vai ter essa tendência, por exemplo, assim, as pessoas que não têm condição de ir pra escola, moradores de rua, as próprias empresas vão adotar políticas privadas de garantir a escola pra essa galera. Pra empresa passar, olha só como eu sou legal, eu tô fazendo isso aqui, ó. Concordo. Pro consumidor. Mas esse é o ponto que eu... É, vai de encontro com o que eu tava pensando. Acho que tu usou o termo certo, que eu não sabia, o gradualista, e com pequenas ações na comunidade pra eu poder começar a ter comparativos. Eu acho que hoje o Estado impede a chance de eu ter comparativos em algumas das funções. O Estado impede concorrência. Eu acho que essa é... É, a concorrência. Ou seja, mas quando eu consigo fazer isso em pequenas comunidades, o que eu digo? A gente falou lá, fazer o MVP em pequenas operações. Com isso eu consigo ter um certo controle. E consigo... É seguroso, isso é notório, né? Mas, cara, eu acho que isso é... A teoria de Marx, né? Dizer que o comunismo é científico e ele é evolutivo. Eu diria que o anarcocapitalismo, ele é evolutivo e científico. Vai chegar um momento que o Estado vai se tornar uma ideia obsoleta, né? Espero estar vivo pra viver isso pra dizer que tava certo. Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que demora um pouco ainda. Eu acho que a gente não tem disponibilidade tecnológica pra isso ainda e eu não consigo vislumbrar. Se bem que é um negócio maluco, né? 2000 pra cá, não sei qual a impressão de vocês, mas foi um boom, assim, né? Caramba, cara. Tô perdido ainda. Tu diz na área de tecnologia? É, tipo, tem coisa que eu... Cara, que o meu primo tá falando lá que eu fico... Cara, a pandemia mesmo... Só a pandemia em si acelerou muita coisa. Cara, tu tem aplicativo pra tudo. Vocês já notaram isso? Que a gente tem aplicativo pra tudo? E já tá começando a virar uma situação que é um problema a quantidade de aplicativos que tu tem. Por quê? Ah, é um negócio bem maluco. Não vamos falar sobre isso agora. Não é sobre a questão de acessibilidade, disponibilidade de informação, de ocupação de celular. Tem um monte de... Entra até na lei de Moore, de transito, coisa de louco. Mas, assim, o que eu vejo... Cara, a tecnologia tem desfrutado muita coisa. E não era assim... Antes era, ah, startups e tal, mas, cara, a pandemia na área de saúde mesmo, absurdo. O que ela destravou e o que ela acelerou, a própria gente... A área de saúde foi absurda. Telemedicina, pô. Meu, telemedicina é um avanço, em medida assim, é mais um argumento pro mercado e é mais um inimigo do Estado, né? Pelo fato de que, pá, agora eu posso atender as pessoas remotamente e isso vai ficar bem mais barato, né? Tipo assim, pô, o SUS demora, sei lá, se eu pagar 30 pilos numa consulta com um clínico pela internet, 10 minutos, valeu a pena? Então, eu acho que a nossa atuação, especialmente no legislativo, eu sempre digo, o libertário, ele tem que ir pro legislativo. Eu acho que é ali que a gente começa a tratar matérias sérias, né? Que impactam a vida das pessoas, porque, basicamente, todas as regras, a função do legislativo é legislar e fiscalizar, né? Então, elas são criadas na Câmara. Evidentemente, tem algumas iniciativas que partem do Executivo de projetos de lei, né? E, evidentemente, seria bom, né? Libertários também no Executivo, mas eu acho que é mais fundamental ainda a gente ocupar essas posições no legislativo. E, cara, tem um negócio que é uma autocrítica fodida aos libertários que nos escutam agora, a gente tem que estar presente também em outros ambientes, não só na política. E não só no Facebook, e não só nos grupinhos lá enchendo o saco e falando de roupa. Como quais? Como empreendendo, né? Criando alternativas ao Estado, criando tecnologias e alternativas no meio acadêmico. A gente precisa ter produção acadêmica também, isso eu sinto muita falta. Eu acho que eu sou um dos poucos libertários que tem esse interesse acadêmico. Fala-se muito sobre a teoria de Gramsci e por isso que existe tanto esse viés ideológico nas faculdades e tal. Cara, esse é um puta negócio conspiracionista, né? Sim. Eu não curto muito essa linha, tá ligado? Eu sou meio que tipo... Ah, o Estado é um projeto perverso, ok? Ele tá sempre tentando expandir a sua influência, ok? Não tá ok, né? Mas a gente diz ok por formalidade. Mas eu, sei lá, eu concordo em partes. Eu acho que o Estado se rearranja pra garantir a sua vida. A gente trata o Estado como o Leviatã. Tu já ouviu essas decisões de... Nossa, o Leviatã, eu lembro da carta de Magic quando eu jogava, tinha a carta do Leviatã. Eu lembro. Aí tu fala do Leviatã de Thomas Robb. Você jogou Magic? Não, mano. É da minha época? Não, Magic não. Então esquece, cara. Não deve estar disponível mais pra baixar isso aí. Meu, tu tem cara de quem jogava, sei lá, Ragnarok. Não, mano. Ah, não, já é velho pra ti isso? É, não. Cara, eu não jogava muita coisa. Tu não jogava? Eu jogava Banco Imobiliário. Eu escolhi psicologia por causa do Banco Imobiliário. Para. Sério. Cara, olha só. Eu era criança, eu ia no psicólogo, eu chorava na escola, né? E, é, porra. Tipo, cara, o cara tá chorando na quarta série, né? Vai se foder assim? Vou levar essa criança para o psicólogo, nega. Aí, bah, eu fui no psicólogo e eu jogava Banco Imobiliário no psicólogo. Aí eu falei, puta profissão, né, velho? Puta profissão da hora. Eu acho que foi na FURB. Aí, tipo, pô, puta profissão da hora. Eu quero ser psicólogo. Eu quero jogar Banco Imobiliário no meu trabalho, né? Pô, da hora. E aí, eu fui nessa ilusão aí e meio que depois eu comecei a ler umas paradas e eu comecei a ler Freud. Eu sou... Marcelo. Marcelo, cara, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, foi meu professor. Ele tá junto na minha campanha agora também, é uma pessoa que eu admiro pra caralho, mas eu vou ser obrigado a criticar a psicanálise, cara. Eu tenho que pedir licença pra ele. Mas, licença, Marcelo, eu vou criticar. Cara, a psicanálise, eu comecei lendo e depois eu comecei a odiar a psicanálise, cara. Porque... Tu já teve algum contato com a psicanálise? Tem um negócio que se chama Complexo de Édipo. Psicanálise. Édipo... Tem uma mitologia por trás. O Freud gostava muito desse troço de mitologia. Eu já ouvi... Muitos episódios que não aconteceram. Ah, o... Sim, o Danilo falou, né? É verdade. Teve episódios que não aconteceram. Não vieram agora. Estão privando você de conhecimento. Do áudio? Bah, zoou áudio. O que deu pro nome do áudio. Um animal. Tá, mas... Então explique. Cara, eu... Esse vai ao ódio. Freud tem uns negócios com mitologia, assim. Ele sempre faz algumas associações, né? Édipo tem uma história. Édipo era um rei. E aí tem uma profecia. Ele foi constar um oráculo um dia. Ah, sim. E... Tá ligado? Sei. Que daí ele teve o filho... É, e o oráculo falou que o filho ia matar... Ia matar ele, né? Meu, é maluco. E casar com a mãe. Isso. E isso aconteceu. Então eu vou resumir esse aspecto. E basicamente a teoria de Freud é que o ser humano ele nasce pura biologia, pura natureza, e a gente tem notavelmente desejos incestuosos. A gente deseja a nossa mãe. É, pra Freud. Até aí eu acho que o argumento não é ruim. Porque tipo assim, ah, ele tá dizendo que as pessoas são pura biologia, ok? A gente nasce um animal, isso é comprovado, tem a história do menino lobo e tal. E a gente passa por um processo de culturalização, né? A gente é inserido a cultura. E aí basicamente a questão elementar pra psicanálise que define a tua estrutura psicológica, né? Neurótico é uma pessoa normal, aí tem a psicose, tem a perversão, que são as três estruturas, né? É basicamente o complexo de é. Tipo, é tu tá com a tua mãe ali, tipo, como criança, amando ela loucamente, desejo de incesto, e o pai chegar e dizer assim, ou alguém que faça a função de pai, né? Aí Lacan diz que alguém que pode fazer a função de pai, modernizou a teoria, porque pra Foyd era só o pai. Essa caneca pra Lacan pode fazer. Qualquer pessoa que personalize, sim, entendi. Que tire a atenção da criança mãe. Que diga assim pra criança, opa, peraí, a mãe também é um pouco minha. Entendeu? E isso é o complexo de édipo. Aí com esse corte, basicamente a gente funda a nossa psique. E aí, cara, tem uma série de rolês, de problemas, mas a minha objeção é de onde que ele tirou isso? Ele tirou isso de autoanálise, cara. Tipo, porra. Eu sou um puta cara que estuda epistemologia, eu adoro epistemologia, eu gosto de saber a origem das coisas, do conhecimento. E o cara tirou toda a teoria dele de uma autoanálise, velho. Como é que tu vai levar um cara sério que tira uma teoria de uma autoanálise, cara? Tipo, não tenho o mínimo de rigor nisso, né? Então, eu digo que psicanálise é meio que uma religião, meio que fanatismo, assim, quem acredita. E basicamente hoje ela é sustentada porque em tese tem pessoas que têm bons resultados, né? E aí, isso aí eu também não posso entrar nesse debate que ele é meio difícil, porque, pá, talvez tem algumas pessoas que tenham bons resultados. Bom, vou chamar um aqui pra conversar. Cara, chama o Marcelo. Marcelo Rodrigo Campos. Ele é o psicanalista dos famosos, eu costumo dizer. É? Tem de uma galera famosinha, em Blumenau, hein? Gente fina. Não, cara, eu receberia, eu acho que é bem legal, uma área que eu tenho curiosidade. Bacana. Mas eu tenho algumas críticas em relação a isso e mais ao mesmo tempo eu respeito, assim, eu acho que Freud, quando fala em psicologia, quem é o cara que tu lembra? Freud. Freud, né? Apesar dele não ser um cara tão coerente, assim, do ponto de vista teórico, ele é um cara lembrado, né? Que é ruim, né? Que nem, tipo, a gente falar quem tu lembra de presidente do Brasil, assim, né? Eu queria que as pessoas lembrassem do Temer. Eu sempre digo que o Temer foi o melhor presidente do Brasil. Mas ninguém lembra do Temer. Porra, o Temer fez a reforma trabalhista, caralho, isso, botou o Brasil pra frente, ele acabou com a contribuição obrigatória pros sindicatos, porra, botou o Brasil pra frente de novo, esse cara foi o melhor presidente do Brasil, na minha opinião. Efetividade, no menor tempo possível. Normalmente as pessoas discordam de mim, né? Isso é eficiência. Mas é um rolê maluco, né? Pô, a gente, cara, esse bate-papo aqui é louco, né? A gente fala de umas coisas... Porra, esse hoje, principalmente. Tu disse? De uma forma muito positiva, eu tô sendo... Mas é maluco, assim, normalmente ou...? Não. Não tem sido. Assim, tem sido... Pras pessoas, acho que não teve um que não ficou surpreso de como a gente vai longe e volta, o que é bom, porque a gente tá conversando aqui de novo, cara, enquanto o assunto tá interessante pra nós, ótimo. A gente não tem que seguir. Uma entrevista pra mim é horrível, é chato. Eu tenho que te perguntar, depois eu tenho que tá pensando em outra pergunta que eu tenho que te fazer. Então, eu gosto desse tipo de conversa, entende? E a minha experiência de entrevistas é muito ruim, cara. Eu tive uma certa exposição na época da PPM, tipo, em rádio, TV, eu participei duas vezes do Ver Mais, da Gisele Scópio, até quando eu conheci ela, ela tá ajudando a gente aí no projeto novo e tal. Deve ter entregado ela, que eu acho que ela nem anunciou isso publicamente, mas se foda. Não, ela tava aqui sim. A Gisele volta 30. Ela veio aqui sim. Não, ela tava aqui. E, cara, é... Muito gente boa. Meio que... É... Eu fui duas vezes no programa dela, daí quando me apresentaram, eu falei lá, ah, Gisele Scópio aqui e tal. Falei, eu já fui duas vezes no programa dela. Falei, ah, o Mike já foi lá e tal. Então, tipo, cara, eu sempre tive uma exposição mais dessa mídia tradicional. Eu sempre quis gravar um podcast ou ir numa parada que a gente pudesse falar merda. Ela tava sentada aqui enquanto a gente tava gravando o episódio e eu tava falando sobre isso, porque quando a pessoa tá num programa de entrevista... Cara, existe... É uma operação que existe, ela é muito mais complexa por trás, porque ela existe patrocínio, ela existe uma operação, ela existe limite de tempo, ela existe o porquê aquele programa tá lá. Aqui não. Aqui, cara, a gente não deve nada pra ninguém, então a gente faz o que a gente quiser. Lá no Vermais eu me senti bem à vontade, cara. Não, acredito que sim, mas... O lugar que eu mais me senti desconfortável foi na TV Galega. Mas eu tenho certeza, antes assim, sobre ela, que ela talvez gostaria de fazer outras coisas, de fazer outras perguntas, não que tenha sido ruim. uma limitação que o meio... O meio te impõe. Não, claro, pode dizer, ela é uma pessoa fantástica. Mas eu digo que o meio da mídia tradicional, assim, é muito chato, né? É uma exposição diferente, né, cara? É aquele negócio quadradinho, né? Fale sobre esse tema que tu veio aqui hoje. Não fuja desse tema que tu veio aqui hoje. É um negócio meio enquadrado, cara, me incomoda, assim, e... Bah, por isso que eu sempre tive uma vontade louca aí de fazer um podcast ou um negócio, tipo, disruptivo, sei lá, uma live. Não consigo pensar em outro formato disso acontecer, assim, né? Mas mídia tradicional é um negócio bizarro, né? Porque tu não é o que tu é, cara. Quem disser que é o que é, tá mentindo, assim, cara. Eu sempre tive exposição no sentido de, ah, falar sobre um trabalho institucional da PPM, ou sei lá, falar sobre a minha ação lá do meio ambiente, ou falar sobre alguma coisa específica, mas tu nunca fala sobre o que tu é e como tu chegou naquelas considerações, assim. Eu acho que é o mais interessante pra galera, né? Tipo, pá, tu é libertário, mas por quê, né? Por que tu tá falando essas merdas aí? Qual que é um dos pontos que eu gosto disso e é... Antes eu consumi o conteúdo do Joe Rogan que eu coloco, mas, por exemplo, se daqui a pouco sai uma notícia, Mike, isso, tipo, alguma polêmica tua. Cara, aquele trecho daquela notícia, ela vai estar específico daquilo, o próprio headline, como é que é, a porra do tópico já vai ser tendencioso e vai estar um trecho falando só sobre aquilo. Ninguém vai saber exatamente quem é o Mike por causa daquilo. Ou o contexto. É, vai pegar aquilo lá e, cara, aquilo ali define muito do que as pessoas vão interpretar e vão te julgar sendo que não é uma verdade. Aqui não, aqui eu tô aqui conversando contigo e eu sei. Exato. Não sei exatamente quem tu é, mas muito mais do que uma porra de uma notícia. Com certeza, eu acho que a gente, a mídia tradicional tem uma tendência de emoldurar pessoas. Emoldurar no sentido de jogar num quadrinho e é isso ali, é isso aqui, ó, pá, tá aqui nesse quadro que é essa pessoa. Ela não é nada mais, absolutamente nada mais do que isso. Ela é o que ela tá nessa moldura aqui e fechou, assim, tipo, tu categoriza, né, cara, é bizarro, né? Porque, tipo assim, tu tem que ser uma pessoa que é conhecida por aquilo. Hoje eu vim aqui porque, bah, tem um trabalho relevante no meio ambiente, sei lá, num aspecto social e tal, mas tá falando de mil outras coisas diferentes, assim, né? O que é inusitado, né, cara? Porque, normalmente, tipo, tu só fala do que tu é referência. Sim, as pessoas têm receio de conversar, porque, assim, tem coisas que tu tá falando aqui que talvez tu realmente tu não falaria em outro ambiente, porque, às vezes, não. Às vezes, é o que tu domina. Às vezes, não. Às vezes, é a tua opinião do que tu tá disposto a expor aqui pra gente conversar e, sei lá, evoluir ou... É, exato. Tipo, eu tô aqui sem nenhum preconceito, sem nenhum estigma, assim. A gente tá falando de coisas aleatórias, né? O que é diferente, né? Porque, cara, tu não fala sobre isso, normalmente. É um negócio bizarro, né? E eu tinha problemas, cara, de me expor dessa maneira um tempo atrás também. Eu era um cara que ficava pensando muito ah, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Qual que é o recorte que elas vão ter, né? Até se isso aqui saísse antes da eleição, velho, eu acho que eu não ia falar metade do que eu tô falando aqui agora. É, não, papo sério. A gente toma um certo... Ainda bem que tá ao vivo aqui e ali em você. Fudece minha vida, né, cara? Não, mas... É um negócio engraçado, né? Que, não sei, eu me cobro em determinadas situações, né? E eu acho que a gente tem que se cobrar menos, cara. A coisa tem que começar a fluir mais naturalmente. Assim que despertam boas ideias, né? Eu sempre digo, cara, nunca vai rolar uma boa ideia... Cara, esse é o princípio do Brian Storpe. Nunca vai rolar uma boa ideia se tu não fala merda também. Nunca vai rolar uma boa ideia se tu não... Murilo Ghan fala muito sobre isso, a ótica do humorista pra tu... É, é normal, pô. É natural. E as pessoas têm que começar a se acostumar com o normal, com a verdade, com o natural, com o no filter, né? Eu acho que isso é importante. E, cara, maluco. Cara, eu acho que, assim, o que eu posso te dizer? A gente vai ter que gravar, a gente vai ter que marcar mais episódios ainda. Pra gente conversar mais sobre outros temas. Cara, vamos marcar. Vai ser um negócio que... Qual que é o teu público-alvo? Assim, a galera que chapa o crânio e vai ver o negócio? Não, é nós aqui. O público é eu e o Hilário. É isso? É, o Kevin vai ficar meu sócio. Obrigado. Tem 51% na empresa, né? Então, a gente tem ali uma ação administrativa O público é a gente. Se alguém... A minha mãe não vai ver isso, cara. Por quê? Porra, vai dar merda. Assim, ela tem uma impressão, pá, diferente, né? Não, acho que ela não sabe o que eu falo com o Lavrão. Vamos impulsionar isso. Um jeito todo chega nela. Vamos impulsionar pra uma faixa etária de 40, 60... Que mora em... Progresso. Boa, tal. Filha da puta. Mas é, mas é, cara. Foi muito massa. Muito massa trocar uma ideia. Eu já tô me despedindo porque eu tô cansado, velho. Não, assim, eu acho que, cara, a gente conversou bastante. Acho que tá bem relevante. Dá pra gente conversar por muito mais tempo. Mas, de novo, tu tá com uma agenda corrida, eu acho que... Não é nem por agenda, eu quero dormir, velho. Então, eu acho que, cara, é mais fácil a gente pegar, assim, tem muita coisa que tá acontecendo e que vai acontecer ainda que a gente pode depois fazer de novo e bater um papo e trocar uma ideia sobre assuntos pertinentes do momento, às vezes. Vai ser um prazer. Achei muito massa. Parabenizo vocês aí de novo pelo projeto. Cara, a marca de vocês, eu vou reforçar isso publicamente, é muito consistente. Eu tenho muita prece por isso. Quando eu abri minha empresa, cara, a primeira coisa que eu me preocupei, assim, cara, pra mim a fundação de uma empresa não é um ato jurídico, é um ato estético. É tu criar uma marca, criar a tua cara, a tua cara, nome fantasia, assim, tipo... A tua identidade visual. Olha o branding, cara. O branding da empresa é a fundação da empresa. E eu valorizo muito isso, cara. Eu sei que isso não é tudo, né? Evidentemente, tem que entregar, tem vários fatores, mas eu acho que tu tem uma marca forte, é um começo forte. E espero aí que um dia esse podcast vire um flow da vida porque eu sou egoísta e eu quero dizer, pô, eu fui entrevistado pros caras, né? E olha só, começou foda. torço pra caralho pra que dê certo o projeto. Por mim. Não, zoeira, por vocês também. Por nós, velho. Não, tamo junto. Obrigado mesmo, de verdade, cara. Mike, acho que posso dizer que foi uma das conversas mais diferentes que a gente teve, diferente de uma forma positiva, porque a gente navegou por vários aspectos da vida e dá pra ver que a gente pode conversar de novo e continuar fazendo isso. Animal. É uma conversa de boteco, com liberdade e sem filtro. Só que sem cerveja, né, cara? Na próxima vai ter cerveja. O estúdio é novo, tá tudo certo. Então fechou. Muito obrigado, mano. Valeu. Valeu, brother. Nice. Nice.